Teremos agora duas palestras que antecedem o almoço. Após essas duas palestras, nós iremos abrir espaço para debate, ok? Então, primeiro uma palestra da doutora Patrícia e depois uma palestra do doutor Serbino e após as duas palestras, abriremos espaço para debate. Então, convidamos para a primeira palestra o paciente onde risco, qualidade e segurança se encontram, a gerente de monitoramento de risco, Redicente Nela, Anvisa, doutora Patrícia Barbosa. Bem, bom dia a todos. Gostei do UOU, até me senti uma pessoa assim, bem aclamada pela plateia. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês de estarem aqui neste evento e parabenizar a organização. A gente sabe que não é fácil tratar desse tema e mais difícil ainda, talvez, seja... Obrigado, Ana, para o Walter, porque tem algumas das nossas angústias que eu vou reforçar aqui e nós lidamos aí já há alguns anos conjuntamente, mas a gente traz algumas angústias de muito tempo atrás e uma delas é isso que está escrito aqui, que eu tenho que reforçar, que é a coisa da integração. Então, lá atrás, quando nós começamos a trabalhar a questão da gestão de risco, e eu acho que na saúde, de uma maneira geral, se as coisas fossem um pouco mais integradas, nós sofreríamos menos, traríamos menos problemas e traríamos mais soluções para aquilo que nós já temos de recursos aí sendo colocados à disposição do sistema de saúde. E, por falar em integração, eu começo trazendo aqui algumas discussões que são discussões que nós já fazemos aí nos nossos corredores de trabalho, fazemos nos nossos seminários, nos nossos eventos, mas que elas vão tomando, às vezes, uma dimensão que ou nós as enfrentamos logo, ou elas começam a ser um obstáculo a mais no nosso processo de trabalho e no resultado que a gente quer para o sistema de saúde. E, talvez, um dos primeiros obstáculos, e aí eu vou usar uma conversa informal, agora nós temos que usar o cotidiano para orientar a nossa prática, para que a gente dê respostas para esse cotidiano. Então, aqui nesse seminário, eu escutei algo assim, querem fazer segurança no sistema público e não querem no sistema privado, ou o contrário. E, não por acaso, esta fala, ela já estava contemplada aqui nesta apresentação. Então, dentro do nosso sistema de saúde, qual que é a diferença dentro de um sistema que se pretende trazer regras, não só regras, mas trazer diretrizes únicas para uma sociedade? Qual é a diferença de se colocar boas práticas no setor público ou no setor privado? Então, quero trazer essa discussão de segurança, qualidade e risco para o paciente, começando desse paradigma. Então, não estamos aqui falando de integração de ações, de processos, de iniciativas, de necessidades, que se prestam a uma parcela da população usuária do serviço público, mas, na verdade, é uma parcela da população que depende do sistema de saúde. E, nele, estamos todos nós. E nós vamos chegar um pouco mais adiante nessa discussão. Então, tanto faz que, se é o sistema de saúde formado por serviços próprios, de administração direta, e aí nós ainda temos os hiatos aí, quando se propõe fazer integração, enfrentamento de problemas, os hiatos dos modelos, os diferentes modelos de gestão que nós temos. Então, tanto faz, se é público, se é privado, mas um sistema de saúde, quando interagindo com o seu usuário, ele precisa ter saúde e cuidado integral. Que, na linguagem da segurança, que é a que nós trazemos aqui hoje, de uma maneira muito forte, é fazer cuidado integral, fazer com que a cadeia produtiva do cuidado, e o Dr. Valcler facilita muito a minha introdução aqui, que essa cadeia toda de produção de cuidado, ela seja integral e ela não traga danos. Então, que o paciente, no mínimo, ou o usuário do serviço de saúde, no mínimo, ele saia como ele entrou. Se ele não puder sair melhor, mas que ele saia no mínimo como ele entrou. E, começando essa conversa, não dá para pensar isoladamente nas ações de segurança do paciente, sem pensar na ótica do nosso sistema. As nossas necessidades, dentro do sistema de saúde, elas partem das necessidades dos nossos usuários. Sejam os nossos usuários colaboradores do serviço, e, principalmente, os usuários que estão numa condição maior de vulnerabilidade, que são os pacientes. E aí, nós começamos a nossa conversa. Alguém imagina que isso aqui é um problema de segurança tratado dentro de um processo de trabalho de cuidado em saúde? Até passar por isso? Até visualizar uma situação dessa? Para quem não está conseguindo enxergar, isso aqui é um banheiro hospitalar, está vendo aqui toda a contenção, e um paciente que foi, provavelmente, conduzido, adequadamente conduzido até o banheiro, e as condições de manutenção prediais não deviam ser as melhores, o paciente não devia estar no seu melhor estado de consciência também, ele cai e tem um traumatismo cranioencefálico. É um problema de segurança descrito nos nossos protocolos, descrito dentro da gestão de risco proposta de se fazer vigilância pós-uso, pós-comercialização? Então, eu começo aqui a fazer essas provocações. de que risco, de que qualidade, de que segurança nós estamos falando? Aqui, a questão é uma administração de medicamentos, e aí nós temos os problemas com o uso de medicamentos como sendo problemas de segurança clássicos já. poderia trazer aqui infecção, mas já foi colocado aqui, que é um problema de segurança. Temos aqui um ato cirúrgico, e nesse ato cirúrgico, o paciente que está submetido aqui, está submetido também ao uso de um hemocomponente. E temos aqui a interação de um manipulador, de um equipamento, que é uma bomba de infusão. Então, quantos desses problemas, na verdade, impactam a segurança do nosso paciente? Então, onde estão os riscos? O que é qualidade dentro desse sistema de saúde? E o que é promover segurança dentro de um sistema de saúde? Isso aqui são alguns dos pontos. E aí, apavora, talvez, quando nós imaginamos que isso aqui é potencializado para quantos mil atendimentos acontecem dentro de uma unidade de saúde de porta aberta, dia. Quantos pontos possíveis de falhas acontecem dentro de um simples, e aí eu vou usar o exemplo da vacina que foi colocada, dentro de uma simples administração de vacina. Quais são as escalas exponenciais de possibilidades de insegurança que tem dentro do nosso sistema único de saúde? Então, começo aqui falando. O risco, ele é inevitável, ele é gerenciável, mas ele precisa ter os processos de cuidado muito bem conhecidos para que esses riscos possam ser enfrentados. E a segurança, ela traz o grande ganho para essa discussão, sobretudo quando diz, sim, as pessoas erram, as pessoas falham e os sistemas falham muito mais do que as pessoas. Porque pessoas bem formadas, bem treinadas, erram dentro de sistemas que muitas vezes não estão muito bem estruturados e muito bem conduzidos. Então, sigamos a discussão. Mas como lidar? Nós vamos lidar com o problema da segurança, do risco e da qualidade, mapeando os nossos processos, identificando os nossos riscos? Ou olhando para aquilo que já aconteceu? A visão da reação e a visão da proação e da prevenção, ela não pode, dentro da discussão de uma segurança, dentro da discussão de segurança, ser algo como se fosse antagônico, ou se alguém estivesse numa posição favorável em relação à outra. Nas questões de segurança, se aprende com o evento e se vislumbra o risco. E aí, se pode ter prevenção e se pode ter reação frente aos problemas. Isso tudo é fazer uma visão integrada daquilo a que o paciente está submetido, no entanto, e tomar e propor ações, no entanto, velhos problemas no nosso país, como problemas do acesso, como problemas do direito, do direito a se ter saúde, como os outros problemas, e aí, especificamente, a que processos o sistema de saúde precisa estar olhando, que são as questões da qualidade, que foram muito trazidas aí na década de 90 e de 2000, como é que isso vai coexistir hoje com questões ainda de segurança e de custo dentro do sistema único de saúde? Então, o paciente, ele está submetido à nossa visão e ele está tão mais protegido com a nossa ação a partir do momento em que nós conseguimos fazer o olhar integrado de todas essas coisas. E aí, aqui começamos a discussão, então, um pouco mais conceitual e um pouco mais estruturada do ponto de vista do que é um evento acadêmico que se propõe a isso. Todas as questões que nós tratamos com relação a se estabelecer projetos de gestão de qualidade, projetos de gestão de risco, projetos de que propiciem a segurança, que aumentem a segurança de uma unidade de saúde, eles partem daquilo que já foi dito aqui hoje, que é do mandato e do comprometimento da alta gestão de um serviço. Este aqui é um esquema que trata de gestão de risco para qualquer estrutura, qualquer instituição, não apenas uma instituição de saúde. Então, tudo começa quando o mandato e comprometimento, ele estabelece uma estrutura para se gerenciar risco. Então, estamos falando o tempo todo, reiterando coisas que já foram ditas e que nós já conhecemos, mas vamos agora tentar olhar para isso de uma maneira um pouco mais estruturada. Essa estrutura para gerenciar risco, ela parte pelo entendimento da organização e do contexto, pelo estabelecimento de uma política de gestão. Então, vamos integrar as unidades, vamos ter um sistema de informação que integre a vigilância de diferentes eventos que acontecem dentro das diferentes unidades de um complexo, como é o caso aqui da Fiocruz. A questão de atribuição de responsabilidades, a integração dos processos organizacionais, os recursos, o estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte, aqui reporte, ou relatório, ou notificação. Estabelecimento de mecanismos de comunicação e relatórios também externos. Então, mostrar para dentro o que acontece e mostrar para fora também o que acontece. Toda essa estrutura, ela precisa se articular dentro de processos que sejam implementados para se atender à política de gestão de risco para se atender aquilo a que a instituição se comprometeu a fazer. A melhoria contínua da estrutura, ela passa pelo monitoramento e pela análise crítica. Seguindo um pouco mais adiante, nós temos, então, que o processo de olhar para risco, para qualidade e para segurança, além de estabelecer o contexto de ter o comprometimento, de ter mapeamento de processos, nós ainda temos que ter ações de planejamento que sejam claras e oportunas. Estas ações, elas estão dentro de um ciclo de gestão de risco que trabalha com alguns processos específicos para estabelecer contexto, para identificar risco, para analisar risco, para avaliar risco e para tratar risco. E o que vem a ser cada uma dessas coisas? Então, se eu tenho dentro de um hospital, se eu tenho dentro de uma unidade básica de saúde a necessidade de tomar medidas, que medidas eu vou tomar baseada em quê? Então, o meu contexto, ele é, que risco eu vou ter que enfrentar? Eu vou enfrentar o risco do paciente que tem uma idiosincrasia em relação a determinado, a condição clínica propriamente dita ou a determinada reação que ele pode ter inesperada decorrente do uso de um determinado medicamento. eu vou enfrentar primeiramente o risco do meu processo que acontece de dispensação do medicamento na farmácia. Eu vou enfrentar primariamente o risco cirúrgico, se a minha unidade é uma unidade que tem um grande volume de serviços de cirurgias, de operações cirúrgicas. Então, isso, que risco eu vou enfrentar? Que risco eu preciso enfrentar? É o que a gente chama de escopo. Nós, que eu digo, essa literatura e eu vou dizer a fonte já já para vocês. Então, quais são os critérios que eu vou utilizar? Qual é o ambiente em que a minha atividade, em que a minha instituição está inserida e quais são as atividades desenvolvidas dentro de um ambiente que eu preciso controlar? Quais são as partes interessadas? É interessado o gestor? É interessado o doente? É interessado o colaborador? Sim. Mas quais colaboradores de quais unidades primariamente estão interessados em determinados processos? Em determinados riscos que eu estou começando a olhar no sentido de diminuí-los e de gerenciá-los? E qual é a responsabilidade de cada ator nessa situação? Partindo desse estabelecimento de contexto e é bom lembrar que essas etapas elas não são etapas lineares, elas muitas vezes elas começam por aqui, mas de repente eu estou avaliando determinado risco e eu estou voltando lá na minha análise de contexto. Então, a identificação de risco que estabelece nada mais o que as fontes de risco e as consequências potenciais daqueles meus riscos, o processo de análise de risco que envolve várias atividades, várias operações ou vários subprocessos que eu vou estabelecer a natureza e o nível de risco e as probabilidades e as consequências. Então, aqui é onde temos o olhar para as características ligadas primariamente ao nosso, as nossas atividades, as nossas tecnologias que são utilizadas no cuidado em saúde e aí sim eu vou avaliar. No momento em que avalia, eu vou utilizar ferramentas que sejam possíveis de comparar riscos com critérios de risco, então os critérios que eu estabeleci lá atrás e orientar então a minha resposta. O que é isso? eu estabeleci que na minha unidade de saúde uma coisa um problema muito frequente é o problema de não marcação não atendimento na verdade à rotina ao agendamento que é feito dentro de uma unidade ambulatorial. Trazendo um pouquinho para as nossas questões aqui de gestão e que lá na frente a gente vai ver que impactam na qualidade e na segurança. se eu estabeleci que este é um problema no entanto neste momento eu tenho que orientar o meu serviço a receber bem usuários que estão em regiões de transmissão de doenças endêmicas por exemplo e eu vou usar agora a tríade aí chikungunya dengue enfim se eu não tenho recursos para utilizar para enfrentar tudo ao mesmo tempo e agora e com o mesmo nível de energia esta avaliação ela precisa ser feita nesta etapa aqui então eu comparei se o meu critério de risco às vezes ele é necessidade de saúde pública necessidade de interromper cadeias que possam impedir emergências de saúde pública ou se o meu processo eu preciso melhorar os custos melhorar otimizar a rotina do bioambulatório é neste momento da avaliação de risco que as minhas respostas frente ao risco elas são dadas e o tratamento propriamente dito ele vai estabelecer ele pode estabelecer medidas de controle medidas de monitoramento e medidas de comunicação e aí todo esse processo ele gira numa sequência de uma parecida muito parecida com uma ferramenta que a gente utiliza desde a época lá da década de 80 final de 70 80 que veio da indústria que parece o ciclo de Deming não parece? então planejamento o gerenciamento sendo identificado como esses processos então assim executar é o executar o fazer o monitorar o rever e o voltar tudo isso no sentido de que a gestão de riscos a busca a busca da qualidade e a minimização de danos o alcance da segurança eles tenham sempre em consideração que aquele aquela minha estrutura de planejamento de gerenciamento de comunicação de monitoramento de revisão ela precisa contemplar todos os riscos ligados ao paciente ligados ao trabalhador ao ambiente e todas essas dimensões do risco então é o risco biológico é os riscos dos nossos gases medicinais que nós temos tanto dentro da unidade de saúde isso aqui é um exemplo o risco das nossas instalações os riscos que são ergonômicos e que muitas vezes nós esquecemos que nas discussões de segurança a saúde do trabalhador é um elemento importante para estar conosco e muitas vezes a saúde do trabalhador não estando conosco nas discussões de segurança do paciente isso impacta o nosso paciente quantas vezes o burnout não gera mais danos não gera mais falhas que não são intencionais e os riscos químicos o risco corporativo e tudo isso dentro da estrutura de governança ou seja sem integrar não se chega a qualidade não se chega a segurança e não se faz gestão de risco então do ponto de vista conceitual só lembrando aqui que a segurança do paciente trazido a definição que é trazida pela portaria número 529 e eu não vou falar muito da portaria aqui porque vocês terão uma explanação específica a respeito do programa nacional de segurança do paciente mas lembrando então que a segurança é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde e por que a gente fala de segurança então se fala de segurança por todas essas razões aqui mas eu quero trazer mais uma vez a fala aqui uma das falas que eu fiz no início se fala de segurança porque por mais riscos que estejam sendo mapeados devidamente colocados os seus processos para que eles sejam gerenciados por mais ferramentas de qualidade que eu utilize para fazer o controle dos meus processos se eu não considero o fator humano e um fator importantíssimo na discussão da segurança é o fator humano eu com certeza não vou conseguir minimizar dano o contrário também é verdadeiro se eu trato da segurança apenas como questões do fator humano como questões que são ligadas a fatores humanos então e aí nós falamos a questão é capacitar a questão é capacitar também a questão é criar mecanismos de cultura justa é cultura justa também mas dentro da cultura justa tem alguns dispositivos que nós precisamos lançar mão aqui das discussões da qualidade das discussões da gestão e do gerenciamento de risco então só para colocar algumas coisinhas aqui em alguns países um em cada dez internações hospitalares são devidos a doenças adversas e eu gosto de trazer sempre esse slide porque eu não posso deixar de dizer aqui que ainda um dos nossos poucos dados brasileiros e nacionais brasileiros que eu digo feitos montados por brasileiros e dentro que referenciam que fazem referência a nossa realidade nacional do ponto de vista da segurança é o trabalho do professor Walter Mendes que está sentado nessa plateia de quando professor de quando que é o seu trabalho 2009 2007 apresentado nós lá se vão sete anos em que se tenta avançar nessa discussão e somente em 2013 sete anos depois que nós tivemos a oportunidade de trazer olha nós temos um problema o mundo inteiro tem um problema nós temos um problema só que nós temos uma referência até hoje de maior peso que trata essa questão com dando a ela a visibilidade que ela precisa ter e não estou aqui desmerecendo e nem dizendo que nós não temos outros trabalhos que caminhem no sentido da segurança do paciente mas do ponto de vista de raciocínio sistemático de geração de evidência nós ainda somos muito frágeis nesse sentido e lá na frente eu vou me atrever a fazer algumas algumas ilações em relação a porque que nós somos tão frágeis também nesse sentido uma das fragilidades que nós temos é a fragilidade de não olhar para os problemas que temos então quando foi lançado o programa nacional de segurança do paciente nos termos nos seus termos de diretrizes e de normativas uma das coisas que nós precisamos enfrentar foi a questão da ausência de informação não só de evidência científica mas a ausência de informação e de orientação e de capacidade de indução do serviço de que olhasse para os problemas de segurança como algo que precisasse de olhar sistemático de rotina e de registro e como não fazer o estímulo de um registro dentro de um programa nacional de segurança do paciente fora como fazer isso fora do aspecto regulatório então depois de uma grande discussão não depois essa discussão ela persiste até hoje entendeu-se que não dá para se fazer indução de prática numa sociedade como a nossa com a diversidade que nós temos com programas isolados que estimulam a acreditação que estimulam recertificações e que na verdade continuam sendo aí restritos a uma minoria dos serviços ainda por questões de custos por questões outras que não cabem aqui serem ditas então foi nesse sentido que foi lançado para com efeito de obrigar e aí é no sentido de obrigar mesmo as instituições a terem estruturas que olhassem para o problema da segurança dentro da perspectiva de se fazer processos de qualidade de se obter qualidade e de se fazer olhares dentro da estrutura da gestão de risco e de operar gestão de risco que foi a partir daí que veio uma RDC da Anvisa que é a RDC número 36 que tem um aspecto muito interessante é um aspecto que obriga a fazer que sejam feitas notificações no entanto se vocês observarem ela trata o objetivo dela é instituir ações para a promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade ela tem abrangência para todos os serviços de saúde com exceção dos consultórios individualizados de laboratórios clínicos e serviços móveis de atenção hospitalar ela tem algumas definições que são importantes para que a linguagem seja adequada a uma perfeita comunicação da norma com a realidade e ela trata de dois dispositivos principais um é a criação de núcleo e outro é estabelecer as competências na verdade não é outro aspecto dentro da criação de núcleo tem toda a história de estabelecer o funcionamento os princípios e as competências sendo a notificação apenas uma das partes e por que a gente fixa tanto na notificação porque a notificação ela esbarra diretamente com os conceitos que nós já temos e aí eu quero trazer uma conversa que nós fizemos ontem informalmente ela esbarra nas questões de que a cultura de segurança nossa ela é uma cultura extremamente frágil no entanto a discussão da segurança parece ser uma discussão só restrita ao setor saúde e quando nós olhamos para as discussões de segurança que tem a ver com o fator humano que tem aí dentro do nosso código de legislação brasileira e eu já não estou trazendo para o código normativo sanitário estou trazendo para o código da legislação brasileira que traz tudo ou é culposo ou é doloso se nós não trazemos essa discussão da cultura do ponto de vista da regulação sanitária nós não vamos chegar a lugar nenhum nem do ponto de vista sanitário o que eu quero dizer com isso se nós observarmos a RDC 36 ela obriga se ter núcleo obriga a notificar mas ela não estabelece sanção para quem não notifica vocês já tinham parado para pensar nisso? isso não é à toa embora aí é uma discussão também grande dentro do arcabouço dentro das pessoas que fazem regulação no Brasil deve-se ter sempre uma sanção prevista ou não se deve ter uma sanção prevista sempre? tendo a achar e aí é uma avaliação profissional muito particular que a época de se ter sanção para tudo já foi o que se tem hoje que se fazer para se fazer uma regulação cada vez mais próxima da realidade em que nós vivemos é olha eu estou te mostrando que existe uma possibilidade de ter problema se você tiver um problema você registra e você informa porque o problema não será obrigada o problema não será você ter alguma dificuldade ter tido alguma falha no seu processo mas o problema terá sido primeiro você não olhar para ele e segundo se você olhou você não registrou e não informou então esta é a grande diferença de um regulamento que traz obrigatoriedade sem trazer sanção e cada vez mais nós temos que avançar do ponto de vista da maturidade do regulamento sanitário de conhecer qual que é a nossa vocação a nossa vocação é juiz sanitário a nossa vocação é conciliador sanitário ou a nossa vocação é mediador sanitário porque quem protege as pessoas eu sempre digo isso onde eu vou quem protege as pessoas não é quem faz o regulamento quem protege as pessoas é quem põe em prática os dispositivos do regulamento inclusive testando e questionando a validade desse próprio regulamento então esta é a grande questão fazer segurança ter núcleo de segurança do paciente fazer registro de notificação e informar é uma atribuição do serviço não porque ele não vai poder continuar em funcionamento se ele não informar mas porque se ele omitir problemas primeiro que ele não consegue fazer o ciclo de melhoria que protege os usuários e depois que do ponto de vista da gestão da macro gestão não da micro gestão política de cada unidade mas do ponto de vista da gestão nós não conseguimos também induzir melhores práticas seja por meio de regulamento seja por meio de melhores programas seja por meio de políticas de saúde pública mais adequadas enfim a cultura que nós entendemos e dentro da proposta de todo o programa brasileiro que segue os princípios do programa da Organização Mundial de Saúde é que os próprios pacientes devidamente informados também podem ajudar a melhorar a sua segurança a discussão da segurança ela traz um outro elemento muito importante que é a tentativa de diminuir a simetria do vulnerável e daquele que cuida do vulnerável então essa diminuição de assimetria ela também é um desafio porque é muito mais fácil para quem cuida falar cumpra-se e não discutir não dialogar e não querer ter a sua ação avaliada por aquele que é objeto do seu cuidado e que é sujeito também do autocuidado estou falando usando um pouco essa linguagem para que a gente entenda o quão complexo é o quão complexo é esse encontro de risco qualidade e segurança para cuidar e para proteger as pessoas e para nos proteger também dentro das nossas práticas e aí caminhando já para a discussão um pouco mais para a discussão um pouco já do final à medida em que se aumenta a informação dentro de uma cultura de segurança eu aumento a confiança no meu sistema de segurança então nós estamos numa fase muito inicial vocês podem me dizer Patrícia mas nós fazemos notificações eu já vou colocando porque a gente vai ter uma problematização depois acho que algumas questões precisam mesmo estar sendo colocadas nós temos há 10 anos fazendo notificações e o nosso feedback até hoje ele é muito ruim e eu concordo com vocês o nosso feedback até hoje ele é muito ruim isso atrapalha a cultura de segurança atrapalha porque a confiança ela só cresce a partir do momento em que aquela determinada instituição aquele determinado as partes envolvidas na visão da segurança elas comecem a ter a visão muito mais proativa diante dos problemas do que a visão simplesmente reativa e às vezes se notificar dá essa ideia da reação e se eu não faço feedback como é que eu vou mostrar a proação a partir do feedback mas tenho a dizer e vou mostrar no final que essa nossa capacidade de melhorar a cultura ela tem passado sim e nós temos tido bons resultados aumentando o nosso olhar para as informações que nós recebemos aliás para os dados que nós recebemos e para as informações que nós geramos então eu vou informar o problema dentro da instituição eu vou informar para dentro então lembra lá vou informar o ambiente interno eu vou informar o ambiente externo porque eu confio que estar informando é que vai me proteger e não estar informando vai expor a minha prática vai expor me expor a uma potencial punição mas temos um hiato um hiato importante que é o hiato de trabalhar com o ministério público com o código penal inclusive com os nossos conselhos profissionais ainda temos conselhos profissionais ainda com visão muito uma ótica muito do fim de quem está no fim da linha e aí leva-se simplesmente para discussão ética e para os processos disciplinares mas esperamos acreditamos que estamos aqui talvez em alguns locais do território nacional descobrindo a importância de que é se desenvolver responsabilidade pessoal em outros ainda tentando desenvolver comprometimento dos gerentes em outros engajando pessoas em alguns lugares já muito raros já desenvolvendo aí estruturas um pouco mais um pouco menos tolerantes e um pouco mais dignas da confiança dos colaboradores então do ponto de vista de se obter proteção então de se diminuir risco de se ter sistemas com maior qualidade e de se aumentar a segurança planejamento execução a vigilância a comunicação e a reavaliação é o estado pleno de qualquer processo de integração para que tenha um ambiente mais seguro nessa linha só quero lembrar um pouquinho da história aqui que dentro do aspecto da regulação e aí eu trago um aspecto muito isolado aqui da regulação lembrando lá que a realidade lá atrás quando nós tratamos de 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 segurança de qualidade enfim quando a gente tinha ontem eu lembrava de alguns momentos muito importantes então PNAS que era um programa que avaliava a estrutura dentro daquela questão do Dona Bídia estrutura, processo, resultado quando nós tínhamos lá atrás a FGV fazendo seus estudos de qualidade a professora Ana Maria Malik quando nós tínhamos lá atrás a Fiocruz aqui o Vitor eu estou te olhando aqui eu não vou falar que você é velho mas assim porque você não é mas quando eu mas quando eu me lembro de começar a olhar para a saúde para a saúde coletiva eu tinha essa cadeira na escola e que algumas coisas assim de Vitor Grabois eu li quando eu fui trabalhar no interior eu li Vitor Grabois que era a Fiocruz era um dos nomes da Fiocruz o Walter veio um pouquinho depois né Walter é muito mais novo que o Vitor né então então quando se vê tudo isso quando nós vimos depois né os movimentos aqui os hospitais os hospitais federais do Rio de Janeiro fazendo uma câmara técnica quando nós trabalhamos junto da dos MBAs aí das diferentes escolas de gestão e saúde tudo isso é um movimento que contribui para isso que a gente está vendo hoje né de que olhar para a segurança olhar para a qualidade olhar para o risco é proteger o doente e dentro do aspecto regulatório nós temos desde a época da criação da Anvisa que é bom que se diga também que não se começou a se preocupar com risco dentro de serviços de saúde com a criação da Anvisa a criação da Anvisa é um marco que permitiu que um projeto fosse desenvolvido lá dentro que é parte hoje dessa estratégia chamada Rede Sentinela grandes praticamente quase todas as unidades aqui né quase todas né as unidades assistenciais de vocês falta alguma não né o complexo todo está com a gente já então se pensou no início do século 21 em se fazer buscativa de eventos adversos notificação uso racional de medicamentos e tecnologias e também não inventamos nada da nossa cabeça o mundo tinha algumas sinalizações de modelos que caminhavam um pouco nessa linha e foi feito assim foi esse o modelo optado no Brasil e a partir disso nós temos aqui é o contrário das outras por isso então a partir disso nós temos tido um amadurecimento né então aquilo que começou olhando para muito para os riscos ligados ao uso das tecnologias e muito menos para o fator humano que estava ligado a esse risco começou a avançar em 2011 nós já tivemos a visão de que se fazer gestão de risco precisava ter estratégia para vigiar evento adverso sim mas a gente precisava ter um planejamento escrito registrado para identificação e monitoramento de riscos para investigar os eventos e aí aqui a investigação dos eventos muito voltados com o uso das ferramentas de qualidade se ter planos de melhoria então assim o plano de minimização de risco e aí um fator fundamental que era a integração e articulação da gestão de risco com as outras políticas institucionais então é aquela questão é o gerente de risco chamado assim denominado mas que não faz gestão de risco sozinho que ele faz gestão de risco com a CCIH que faz gestão de risco com o núcleo hospitalar de epidemiologia que faz gestão de risco com os núcleos de qualidade já tínhamos e agora nós temos então esse é um desenho livre da época que nós fazíamos então aqui CCIH núcleo hospitalar de epidemiologia comissão de farmácia terapêutica e aí eu vou voltar ali já já porque comecei a querer falar das coisas e vou só mostrar e aí hoje nós temos esse desenho com esse triângulo aqui em cima e o triângulo é um desenho livre volta a dizer ele não é à toa que ele está como triângulo que hoje nós entendemos que o triângulo tem a característica de ser uma figura geométrica muito estável e não pender para nenhum dos lados e nós só conseguimos hoje visualizar segurança do paciente que proteja que diminua danos dentro de uma estrutura muito fortemente articulada mas que seja capaz de unir esses diferentes atores de trabalhar gestão de risco de trabalhar doenças de notificação compulsória o risco associado a essas o risco associado ao controle de infecção para muito além da infecção por cateter para muito além da lavagem de mãos para muito além disso que são as práticas sedimentadas e que às vezes nós também fazemos com que elas sejam segmentadas dentro da atenção ao doente então aquilo que era a gerência de risco que fazia basicamente processos de gestão de risco ligados a fármaco tecno e hemovigilância dentro de uma estrutura que se propõe a ser um serviço sentinela e dentro de uma estrutura de regulação que se propõe a fazer vigilância pós uso não dá mais para a gente visualizar que só isso aqui ou que só isso aqui ou que só isso aqui ou que só isso aqui também se é que pode se dizer só mas quando se tem isoladamente acaba ficando só mesmo então essas situações em que nós temos estruturas muito fragmentadas elas não conseguem resolver o problema do paciente que é onde o risco a qualidade e a segurança se encontram e eu só quero voltar aqui rapidinho estou fazendo tudo errado aqui hoje mas não tem problema não o powerpoint ele é só para nos nos orientar então dentro dessa estrutura hoje nós temos também um regulamento que trata para que as instituições que fazem esse olhar diferenciado e que queiram fazer parte de uma estrutura para que elas possam se aderir voluntariamente então diferente daquele modelo de projeto não é mais só um olhar intencional para uma mostra intencional de serviços mas hoje todas as instituições que desejam fazer isso de maneira mais estreita com o aparelho regulatório tem essa possibilidade então é a resolução número 51 de 2014 que vem bem depois da resolução do programa nacional de segurança do paciente temos aqui dentro da nossa estrutura e aí eu quero eu consigo consigo né Eduardo olhar para a internet ali dentro aqui dessa estrutura de ferramentas para que se olhe para que se registre o problema nós do ponto de vista da regulação temos o olhar para esse sistema informatizado que é o Notivisa esse sistema ele veio no escopo da portaria ministerial 1660 que cria a vigilância de eventos adversos e de queixas técnicas relacionadas aos produtos todos esses e que hoje é o sistema que também serve aos eventos assistenciais com o objetivo de atender a RDC 36 ou seja de instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde então como é que é feito isso o notificador que antes era somente o notificador cadastrado no sistema com senha de acesso agora usuários também podem entrar e fazerem notificações lá o notificador ele faz a notificação a Anvisa as vigilâncias sanitárias recebem essa notificação avalia analisa avalia de novo por que eu digo isso aqui porque avalia primariamente analisa e avalia primeiro avalia aqui quais são as notificações que serão priorizadas para desencadear ou investigação ou análise em modo agregado depois analisa aquelas que são assim identificadas avaliadas e elencadas e avalia de novo para indução das medidas regulatórias então essa avaliação é feita com base em critérios de risco de gravidade de risco por produto motivo e também a avaliação do módulo naquilo que nós chamamos de módulo assistencial que agora são os formulários específicos voltados para os eventos assistenciais nós ainda estamos trabalhando bastante com com o olhar sobre os agregados vamos chegar no momento em de avaliar prioritariamente aqueles que tem desfechos piores para que as medidas elas sejam imediatamente tomadas e a ação regulatória que daí advém que são os boletins os alertas a recomendação de protocolos a orientação e a regulamentação de boas práticas e uma série de outras o processo da notificação então isso aqui é só um exemplo então chegou lá isso aqui é um exemplo do que a gente faz com notificação em relação a produtos para a saúde a partir do momento em que essa notificação ela é recebida ela passa por esse tipo de análise então se tem coerência do fato com a notificação que foi feita se do ponto de vista da vigilância de produtos nós fazemos identificação de produtos e olhamos para o fato se as informações não estão satisfatórias mas a gente pede que o notificador ele volte a complementar e aí se o problema é de processo a correção de problemas pelo hospital ela é induzida e se o problema não é de processo pode ser um problema com o produto então por isso por que eu trouxe isso aqui porque não dá para se desfazer logo no início logo na saída do processo se desvencilhar o que é um problema relacionado a um processo o que é um problema relacionado a um produto que é objeto direto da regulação então esse é o grande desafio de nós nos organizarmos dentro da unidade para que essas instâncias todas que olham os eventos adversos elas tenham seus processos de trabalho separados e complementares mas não trabalhem de maneira separada como se uma coisa não tivesse relação nenhuma com a outra trazer para vocês isso aqui que dentro ainda dos assuntos de segurança nós temos outras questões sendo regulamentadas então aqui aquilo que era a hemovigilância do doador aliás do receptor então aqueles problemas que eram olhados somente dentro da unidade de serviço de saúde com o usuário do serviço de saúde que recebia um hemocomponente hoje nós temos a partir deste ano nós já temos aí uma normativa que também regulamenta os eventos que acontecem em toda a cadeia produtiva do sangue então em todo o ciclo produtivo do sangue tudo isso entendendo que quem o paciente que vai receber o produto né e aí tratando o sangue como um produto ele é um paciente que vai estar mais inseguro se toda essa cadeia também que começa às vezes lá na triagem do doador ela não for olhada e a triagem do doador às vezes tem muito mais a ver com vigilância de eventos transmissíveis de doenças transmissíveis do que com aquilo que é a terapia e o cuidado dentro de uma unidade hospitalar por exemplo como a gente conhece só para dizer que essas coisas tem toda uma relação com o que está sendo com essa grande sinalização que foi dada com o movimento do programa de segurança nacional do programa nacional do paciente eu estou totalmente perdida aqui então para terminar gestão de risco qualidade segurança esses temas juntos e aí cada um com as suas especificidades e com seus diferentes atores nos seus diferentes processos de trabalho é que conseguem culminar com a existência de um paciente seguro e novamente aqui a visão do triângulo não é à toa a visão global de que isso está dentro de um ambiente e a visão do triângulo colocada como a necessidade de equilíbrio e a questão de que o paciente e o trabalho precisam estar dentro de toda essa discussão de integração de gestão de risco qualidade e segurança aqui relembrando que é preciso estruturar as práticas para que isso seja atendido então não é uma discussão apenas teórica nem é uma discussão muito menos uma discussão ideológica mas é uma discussão que ela precisa estar estruturada do ponto de vista da gestão e do ponto de vista da evidência também então a construção de evidência precisa ser enfrentada e quando não se tem recursos isolados e mesmo quando se tem recursos isolados quando se tem recursos isolados a gente consegue fortalecer as redes internas e quando não se tem todos os recursos dentro de uma unidade as redes externas elas precisam estar fortalecidas então isso aqui é só para exemplificar na verdade que nós precisamos fortalecer e enfrentar melhor todas essas questões com essa forma de organização social que é das redes então termos aí as nossas redes de colaboradores seja para nos fornecer informações evidências científicas produzir evidências científicas seja a nossa rede de colaboradores interna então eu não vou analisar todos os eventos adversos que acontecem dentro do hospital dentro da gerência de risco do núcleo de segurança do paciente mas eu preciso ter uma rede que funcione então eu preciso que pessoas de determinadas unidades assistenciais estejam olhando para os eventos aplicando ferramentas para análise desses eventos e alimentando o sistema todo o sistema de segurança do serviço e dizer que precisamos muito caminhar ainda mas é só repetidamente que a gente consegue atingir a excelência que é na verdade um hábito e dentro desse hábito também juntar todas as partes que nós temos aí faz toda a diferença no site da Anvisa tem uma aba na verdade um desenho Notivisa e lá tem dentro das barras tem uma barra relatórios nessa barra relatórios nós temos avançado muito a maneira de demonstrar o que nós fazemos com as notificações que nós recebemos então eu queria convidá-los a olhar a tratarem esses dados que estão lá lá nós temos muito mais dados do que informações e temos também este ano acabamos de sair de um fórum que foi um fórum internacional de monitoramento de gestão de risco que trata dessas questões de segurança e lá tem inclusive uma apresentação do que tem sido feito do que foi feito pela Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde que integra pela Anvisa o Comitê Nacional de Segurança do Paciente de Implementação de Segurança do Paciente lá nós temos também uma apresentação com um consolidado das 8.345 se eu não estiver enganada notificações especificamente do módulo assistencial do Notivisa que foi feito então assim dentro daquela perspectiva da cultura de segurança nós estamos buscando aumentar o nível de confiança no sistema que a gente tem para que a gente consiga ter mais informações e para que a gente consiga fazer cada vez melhor para que essas dimensões todas aí de gestão de risco de qualidade de segurança elas contribuam para aquilo que é o objetivo de todos nós que é um sistema de saúde mais seguro e sem dano para os nossos usuários acho que eu já acabei já acabei quero fazer só referência a equipe que hoje lida com a parte de gestão de risco de monitoramento em serviços de saúde mas não o monitoramento das estruturas dos serviços de saúde que está ligada a uma superintendência lá que é o doutor Eduardo Asge que é o superintendente a gerente geral Maria Eugênia Carvalhas Cury aqui está errado é Maria Eugênia a gerente atual gerente da gerência de monitoramento de risco que sou eu e essa aqui é a equipe então Alessandra Andressa Auristela Carlos Dolly Lara Leandro Leonardo que não é uma dupla sertaneja Marcelo Moema eles odeiam com esses nomes aí um próximo mas quem mandou estão na mesma equipe Marcelo Moema Vanessa Wellington e tem ainda o Diego que é o nosso apoio administrativo então são essas as pessoas que hoje são interlocutores diretos de vocês podem usar e abusar através desses e-mails aqui e nós estamos com muita tranquilidade com muita disposição e também com muita humildade sabendo que nós caminhamos muito até aqui mas daqui até o nosso objetivo ainda nós temos aí um mundo de coisas e de percepções ainda para termos para aí a gente conseguir induzindo as melhores práticas e também tendo as melhores práticas da nossa parte então quero agradecer a todos vocês a oportunidade mais uma vez e me coloco à disposição para o momento da discussão convidamos agora para a palestra iniciativas e desafios do INE Fiocruz o doutor José Servino Neto vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chaves primeiro bom dia agradecer a presença de todos dar os parabéns para a equipe diretamente envolvida na organização do seminário acho que é um um grande avanço a gente hoje já tem condição de organizar esse seminário desse porte acho que já aconteceu que a gente caminhou bastante nesses últimos anos eu não vou falar sobre a teoria de segurança do paciente sobre os protocolos especificamente o que eu pedi para falar foi para dar um depoimento então vou falar sobre como foi a implantação do núcleo de segurança do paciente no INE na prática eu vou falar os problemas e amanhã o Eduardo Porcino que é o responsável pelo nosso grupo vai dar as soluções vocês lembrem dos problemas que eu vou apontar aqui amanhã ele vai contar como é que a gente resolveu isso tudo bom então um breve histórico acho que foi mencionado antes mas é uma coisa que nos orgulha muito em 1912 foi criado o hospital de Manguinhos por decreto então presidente da república que entra em funcionamento em 1919 isso é importante para a cultura organizacional para vocês entenderem a cultura da nossa organização o que hoje é o INE a gente tem essa história centenária temos aí os nossos heróis as pessoas que nós nos usamos como exemplo para os desafios que se colocam atualmente mas traz também as dificuldades de estar instalado hoje num prédio centenário tombado pelo patrimônio histórico e que tem uma série de obstáculos à incorporação de novas tecnologias então é um ponto positivo essa nossa história mas ela também cria algumas dificuldades em 2010 então depois do hospital de Manguinhos a gente passou a ter uma lista enorme de nomes que nós já tivemos centro de pesquisa Evandro Chagas hospital Evandro Chagas até que em 2010 quando nós éramos o instituto de pesquisa clínica Evandro Chagas no IPEC fomos alçados ao instituto nacional de infectologia pela portaria do ministério da saúde junto com a portaria que também transformou o IFF em instituto nacional apesar de ser só naquele momento um pedaço de papel ele traz já uma série de consequências para o escopo de atuação do instituto formar profissionais para o sistema de saúde para a qualificação da gestão atenção à saúde na área de infectologia função também de ensino dentro dessas atribuições que nos foi dado fortalecer a capacidade nacional de resposta frente a emergências e ameaças à saúde pública na área de infectologia e promover a vigilância ativa de doenças feridas agudas surtos e epidemias uma atribuição que se materializou mais concretamente mais recentemente com a questão do ebola nós fomos apontados como hospital de referência para a casa dos espíritos de ebola já também indo ao encontro dessa determinação e coordenar redes colaborativas nacionais e internacionais na área da infectologia desenvolveram atividades de referência na atenção à saúde no âmbito do sistema de saúde na área da infectologia integral do sistema nacional de inovação e saúde esse então é o sexto é a sexta atribuição que foi listada nessa portaria e aqui que ele fala mais claramente em atividades de referência na atenção à saúde no âmbito do SUS então essa atividade assistencial de referência faz parte das nossas atribuições mas ela é um pequeno pedaço dessas atribuições né a gente não tem o perfil de um hospital unicamente ou exclusivamente um hospital o instituto tem uma série de outras atribuições uma série de outras atividades que são complexas e que demandam um grande esforço também dos profissionais e uma grande dedicação tanto de recursos de pessoal quanto de recursos orçamentários diferente de um hospital tradicional nós não estamos ali totalmente voltados para assistência isso cria algumas peculiaridades algumas dificuldades também posso roubar um copo d'água desse aqui que está aqui em cima não era meu mas agora já é meu é bom então como é que é a nossa estrutura hoje nós somos uma unidade de internação pequena né temos hoje 25 leitos isso varia também de acordo com os humores e com os isolamentos da enfermaria então situações de epidemias esses leitos podem aumentar e situações de riscos maiores de biossegurança esse número de leitos diminui e eu acho que o hospital de infectologia tem que aprender a conviver também com isso com a demanda epidemiológica de momento né temos 4 leitos de terapia intensiva isolamentos respiratórios em todos os leitos com pressão negativa e filtragem o perfil do hospital realmente direcionado para doenças infecciosas temos um hospital dia uma day clinic que também é bastante movimentada um serviço diagnóstico por imagem diagnóstico endoscópico e um laboratório de análises clínicas e diagnóstico biológico e anatomia patológica esses laboratórios de diagnóstico microbiológico tem um perfil um pouco diferente não são laboratórios exclusivamente assistenciais são em sua maioria laboratórios de referências nacionais também e que ao mesmo tempo que incorporam uma grande tecnologia para a assistência no INE os métodos mais avançados de diagnóstico e microbiologia em geral estão disponíveis para os pacientes a gente também tem que compartilhar esses laboratórios com as funções deles de pesquisa e de atenção de referência para o resto do país a força de trabalho hoje são os 615 profissionais do instituto como eu falei nem todos estão diretamente relacionados à assistência temos muitos profissionais na área de ensino na área de pesquisa também cerca de 16 especialidades médicas envolvidas 18 laboratórios de pesquisa os pesquisadores estão distribuídos em 18 laboratórios e uma intensa atividade ambulatorial se a nossa área de internação é pequena o nosso ambulatório hoje ele é bem grande a gente tem uma produção anual de cerca de 400 mil procedimentos cerca de 100 mil consultas ambulatoriais com 24 mil pacientes atendidos entre outras coisas nós temos hoje as maiores cortes de chagas de esporotricose somos a maior unidade dispensadora de antirretrovirais temos um bom número de pacientes com HIV cadastrados então temos a maior corte de HTLV de pacientes portadores de HTLV a gente tem uma intensa atividade essencial ambulatorial essa é a distribuição da produção científica do INE nos últimos anos mostrando aqui uma felizmente essa subida aqui chegando a 150 artigos em 2013 uma produção alta relação pesquisador artigo publicado e as atividades de referência que o hospital já desenvolvia no momento da criação do núcleo nós já somos um serviço estratégico de vigilância e saúde que é uma definição da SES então recebemos um recurso específico do ministério para financiamento das atividades da vigilância saúde da vigilância epidemiológica para as atividades de notificação somos um hospital de doença infecciosa então a parte de notificação de doenças compulsórias é bastante importante dentro das nossas atividades temos um grande número de notificações como foi mostrado ali fazemos parte da rede sentinela da Anvisa somos hospital de ensino credenciados pelo MEC o que também significa na prática que apesar nós temos uma unidade pequena nós temos habitualmente um grande número de alunos presentes na unidade tanto alunos residentes quanto alunos de especialização das diferentes categorias profissionais um volume grande de pessoas o que traz a presença do ensino no hospital ela traz um ganho talvez na minha avaliação em qualidade por conta do esforço que é feito para se atender a expectativa dos alunos e fornecer um conhecimento adequado para essa iniciativa de ensino mas também traz algumas dificuldades então por exemplo aumenta o custo de uma série de procedimentos em que você tem vários alunos envolvidos ao invés de um profissional só e você introduz também uma série de riscos principalmente quando se trata de controle de infecção hospitalar e outros de biosegurança a gente tem um número grande de alunos entrando e saindo anualmente isso tem alguma instabilidade na força de trabalho que está ali e se a gente não atentar para o fato de que a gente tem sempre profissionais recém formados ou ainda em formação dentro da unidade isso pode também se transformar num risco né a gente vai somos membros do comitê de monitoramento de eventos do Ministério da Saúde para doenças emergentes então a gente participa lá da reunião para os eventos de potenciais emergências de saúde pública temos um centro de referência de imunos biológicos especiais e um centro de medicina de viagem que é referência para a Anvisa o CRI também envolve dentro já nessa ótica de vigilância também o atendimento de eventos adversos a gente concentra praticamente todos os atendimentos de eventos adversos vacinais do Rio de Janeiro então tem também um esforço aí envolvido na condução e na informação com relação a esses eventos adversos e somos referência para algumas doenças como por exemplo esportricose ou influenza H1N1 malária mais recentemente agora o zika chikungunya e o ebola o ebola especificamente foi foi um episódio eu acho que talvez um case um exemplo de uma atuação muito importante do núcleo de segurança do paciente desde o início quando a gente foi apontado como hospital de referência meio que sem um grande preparo para isso o núcleo de segurança esteve envolvido diretamente no preparo de todos os protocolos principalmente protocolos de biossegurança que era a grande demanda que o fato de ser referência para ebola trazia para a unidade mas alguns aspectos específicos em que a gente ainda não tinha essa parte tão desenvolvida e que o desafio do ebola ajudou nesse sentido então por exemplo a questão do treinamento de profissionais que hoje se aplica para uma série de outras questões a gente desenvolveu um mecanismo de treinamento dos profissionais nesses protocolos com uma intensidade e com uma qualidade que talvez a gente não tivesse anteriormente isso foi um grande aprendizado a questão do gerenciamento de resíduos também que eram do meu entender uma fragilidade da unidade que precisou ser aperfeiçoado muito rapidamente para que a gente pudesse dar conta de resíduos infectantes por ebola então foi uma experiência dura foi difícil para toda a equipe mas eu acho que o núcleo especificamente o núcleo de segurança do paciente teve uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento que as crises trazem as crises os problemas gerais trazem essas oportunidades de melhoria bom então o RDC 36 saiu em junho de 2013 e nessa RDC a gente tinha 120 dias para a estruturação do núcleo de segurança e 150 dias para a elaboração do plano de segurança do paciente na verdade eu não tinha percebido que não havia uma punição para quem não fizesse talvez não tivesse corrido tanto para fazer o núcleo se a gente tivesse percebido que não havia nenhum tipo de punição mas foi realmente difícil foi eu acho que a RDC especificamente não pode ser subestimada nisso acredito que se não fosse a RDC a gente hoje não teria o núcleo como ele está constituído apesar de várias atividades dele que são atribuições dele já existirem anteriormente elas não estavam organizadas dessa forma não estavam tão claramente definidas e eu acho que a RDC foi realmente indutora para que isso se concretizasse ela tem alguns aspectos positivos que eu acho que é a flexibilidade com que ela coloca para a formatação desses núcleos para que eles se adequem às realidades específicas dos hospitais seus perfis e cada hospital deve ter um núcleo de uma forma desde que dê conta daquelas atribuições que estão ali colocadas por outro lado isso cria uma dificuldade de a gente não ter um modelo claro do que quem deve estar dentro do núcleo o que ele deve quem deve compor esse núcleo isso é motivo de discussões acaloradas até hoje já se vão dois anos aí e a gente ainda tem esses questionamentos de qual realmente é o melhor modelo quem deve estar dentro do núcleo quem deve ter uma atividade com quem o núcleo deve ter uma atividade matricial do que ele participa e o que ele objetivamente executa então isso foi um grande desafio para a gente fazer isso rapidamente a gente tinha que dar conta disso rapidamente então no dia 2 de outubro o núcleo é criado através de uma portaria da direção e em novembro é aprovado o plano de segurança do paciente do INE ainda sem a gente ter muito claro se funcionaria como funcionaria se aquilo seria mais uma questão e de novo depois foi o que a gente passou naquele momento a gente não tinha muito claro se seria uma coisa cartorial se a gente teria lá aquela portaria indicando o núcleo que na prática não mudaria nada ou se isso traria realmente alguma mudança para a unidade e hoje eu posso dizer para vocês que trouxe uma mudança grande para a unidade várias atividades hoje o núcleo de segurança do paciente ele é catalisador e ele é ele ancora uma série de atividades fundamentais para a qualidade para a segurança do paciente que a gente talvez ficassem meio soltas antes da existência dele então no momento da criação do núcleo a gente pode listar algumas vantagens alguns pontos fortes que a gente tinha então por exemplo um serviço de controle de infecção hospitalar até pelo fato de sermos um hospital de infectologia onde o corpo clínico é formado essencialmente por infectologistas e sua grande parte com experiência em controle de infecção hospitalar de certa forma a atuação do serviço de controle de infecção hospitalar é facilitada por conta disso não sei se tem algum na plateia mas não temos por exemplo cirurgiões no hospital cirurgiões geral dificultam um pouco a vida do serviço de controle de infecção hospitalar então a gente tem algumas facilidades pelo perfil do hospital por outro lado pelo fato de ser um hospital de doenças infecciosas o perfil dos nossos pacientes são em geral muito complexos para que o serviço de controle de infecção hospitalar dê conta deles de qualquer forma para a construção do núcleo foi eu acho que um ponto positivo o fato de já termos um serviço de controle estabelecido atuante importante bem fundamentado já e bem estruturado o serviço de vigilância em saúde que seria o núcleo de vigilância hospitalar de vigilância epidemiológica basicamente que era a atribuição dele também era bem já bem estabelecido historicamente já um serviço atuante como eu falei a gente tem um grande número de doenças de notificação compulsória atendidas no hospital isso gera uma demanda muito grande para o serviço que já é até por conta disso muito atuante já fazia parte da rotina no hospital então essa parte também não era uma dificuldade grande para o núcleo a gente não precisava desenvolver isso a gente só tinha que de alguma forma encontrar onde isso se encaixava dentro do núcleo a gente não tinha uma estrutura daquele modelo de NVH que encampava todas as atividades a gente tinha um serviço de vigilância que era basicamente vigilância epidemiológica é o fato de sermos no hospital da rede sentinela a gente já tinha eu acho que principalmente a farmacovigilância dentro da questão de gerência de risco já era assim estabelecida a tecnovigilância muito incipiente mas de alguma forma se trazia de alguma cultura para a unidade dessa questão das notificações da necessidade das notificações que também facilita de certa forma a implantação do núcleo a controla da qualidade nos laboratórios que nos nossos laboratórios especificamente está aí por conta tem o esforço aqui do nosso Douglas que é o responsável por isso mas os nossos laboratórios eles tem uma série de passam por uma série de acreditações precisamos de uma série de certificações por conta de estudos clínicos a gente participa de uma série de estudos clínicos muitos deles internacionais para que os laboratórios possam participar são exigidas já uma série de certificações deles e isso já cria no nosso laboratório uma cultura da qualidade muito desenvolvida muito mais desenvolvida do que na área clínica então para a parte laboratorial especificamente isso também facilitava o perfil do nosso laboratório facilitava e alguma experiência com acreditação hospitalar que eu acho que foi mencionada anteriormente que foi na verdade a principal iniciativa de qualidade assim que a gente experimentou na área clínica ela já foi uma iniciativa que já não já tinha sido descontinuada a gente não alcançou a acreditação hospitalar mas durante alguns anos a gente se preparou para essa acreditação e aí houve um esforço de mapeamento de processos e desenvolvimento dos procedimentos operacionais padrão da unidade que estavam naquele momento muito desatualizados porque a gente já não estava mais passando por essa por esse esforço por essa iniciativa mas que também deixa uma cultura e deixa um ter um legado ali a partir da onde seguir não era um hospital que nunca tinha passado por isso as nossas comissões a comissão de revisão de óbitos é bastante atuante a comissão de prontuário desde a implantação do prontuário eletrônico que é um prontuário in-house local desenvolvido pelo próprio INE então isso também facilitou o desenvolvimento da comissão de prontuário no meu entender o comitê transfusional que também era atuante muito por conta também da questão do hospital C fazer parte da rede sentinela e tal e da hemovigilância alguns pontos fracos algumas dificuldades talvez a questão da gerência de risco a gerência de resíduos que não eram bem estruturadas a gente não tinha essa figura do gerente de risco bem definido com suas atribuições bem claras onde estava ele era sempre aquela coisa tem uma demanda para a gerência de risco quem é o gerente de risco mesmo onde é que fica a gerência de risco a gente não tinha isso bem claro embora algumas iniciativas da gerência de risco ocorressem mas certamente depois da criação do núcleo a gente teve um ganho enorme nessa organização na qualidade dessa atuação e a gerência de resíduos que pelo fato da gente estar inserido no campus da Fiocruz que tem outras unidades assistenciais também dentro do mesmo campus e que a diretoria do campus tem uma responsabilidade sobre a questão do gerenciamento dos resíduos que são gerados aqui dentro por um lado facilita porque a gente não tinha essa preocupação por outro lado a parte do gerenciamento do resíduo até que ele saísse da unidade era subdesenvolvido na minha avaliação como a gente tinha essa questão um compartilhamento de responsabilidades com a diretoria do campus acabava que internamente o nosso gerenciamento de resíduo não era muito estava quente do que deveria falei a ausência de iniciativas da qualidade na área clínica então diferente dessa cultura no laboratório na área clínica essa cultura não estava presente a gente teve aquele esforço inicial durante o processo de acreditação mas isso se perdeu a equipe clínica mudou muito a gente teve depois disso incorporação de uma série de profissionais tanto por concurso público quanto por através de contratação então a maioria do corpo clínico naquele momento não havia passado pela acreditação hospitalar então a gente não existia naquele momento nenhuma iniciativa da qualidade direcionada para a área clínica do hospital do atendimento clínico a comissão de farmácia terapêutica que a gente também tinha uma dificuldade com ela ela tinha uma composição muito ampla como a gente está dividido em uma série de ambulatórios específicos que estão relacionados aos protocolos de pesquisa cada um deles com sua especificidade que utilizam fármacos específicos para a condução daqueles casos na composição da nossa comissão a gente acabou tentando incluir representações de todas essas áreas que teriam alguma contribuição para dar com relação aos fármacos que deveriam ser padronizados e utilizados na unidade isso na prática tornou a condução dela e ela ficou pouco operacional essa comissão existia mas pouco acrescentava e é uma comissão que dentro da questão do núcleo da fármacos vigilância ela é fundamental a estrutura física como eu falei ela traz algumas dificuldades o nosso prédio especificamente cria alguns obstáculos para essa questão da segurança que vem sendo na medida do possível mitigados através de esforços pontuais mas ele é um obstáculo para a gente nesse momento era um ponto fraco muito importante foi uma das coisas que talvez tenha impedido a nossa acreditação hospitalar naquele momento e uma comunicação deficiente que eu acho que talvez seja ainda uma das nossas maiores dificuldades e comunicação que eu digo entre os próprios profissionais entre a tomada de decisão e a chegada daquela informação lá na ponta para o profissional que tem que fazer a internação do paciente essa comunicação era muito falha e a gente não tinha talvez a dimensão de quão ruim essa comunicação era naquele momento então era também um grande desafio naquela para a questão da implantação dos protocolos do núcleo o núcleo hoje segurança do INE como é que ele está composto a gente tem hoje quatro profissionais de nível superior e quatro profissionais de nível médio lotados especificamente no núcleo isso para quem há dois anos atrás não tinha nada e para quem tem todas as dificuldades de incorporação de pessoal que uma instituição pública tem eu acho que é sem sombra de dúvida o serviço que mais cresceu nesses últimos dois anos foi o núcleo de segurança do paciente a gente tem pessoas ali que são fundamentais estão todas hoje aí eu não estou falando isso só porque elas estão aqui na primeira fila mas fazendo uma avaliação hoje da atividade do núcleo a gente vê o quanto é fundamental o perfil e a formação dessas pessoas a gente identificar alguma pessoa essa aqui pode ser o gerente de risco esse aqui pode ser a pessoa responsável por isso sem que ela tenha uma identificação uma formação específica uma familiaridade com o tema é muito difícil o que a gente conseguiu foi mais pelo esforço pela capacidade das pessoas que estavam no núcleo do que pela formação do núcleo em si então para quem tem que formar um núcleo de segurança do paciente precisa procurar as pessoas certas para isso porque isso vai fazer toda a diferença então a gente tem ali dentro a gerência de risco a gerência de resíduos a hotelaria que foi também um salto que não está diretamente não é só a segurança do paciente mas toca a segurança do paciente em uma série de questões e foi um ganho de qualidade enorme para a gente tem um serviço de hotelaria que também se a gente for fazer um benchmarking em serviços de hotelaria dos hospitais cada um tem uma composição mais diferente do que o outro em alguns locais a hotelaria vai desde o estacionamento até o CTI em outros ele cuida especificamente de algumas áreas então também não tem um modelo pronto do que deve ser a hotelaria mas ela está dentro do núcleo de segurança do paciente eu acho que foi um ganho enorme porque ela tem uma capilaridade imensa dentro do hospital e ela tem já essa cultura da segurança do paciente desde o início pautando lá as atividades da hotelaria eu acho que facilita muito é uma grande eu acho que é uma grande vantagem e a participação das comissões que também não ficava muito a solução que a gente encontrou para que o núcleo fizesse parte das comissões foi identificar pessoas do núcleo indicar uma delas pelo menos para que participasse de cada uma das comissões do hospital isso faz com que o núcleo possa ser um fio condutor dessas comissões e participe ativamente de todas elas sem concentrá-las e sem tirar a participação das outras áreas nessas comissões que é fundamental nessas comissões elas se caracterizam justamente por ter representatividade de várias áreas e a gente não queria que ela fosse uma comissão do núcleo embora desde o início essas comissões deveriam ter alguma o núcleo teria que ter alguma interação com essas comissões o modelo que a gente encontrou foi esse e parece que tem funcionado bem os protocolos eu não vou falar como eu falei exatamente os protocolos amanhã o Eduardo vai dar vai dizer todos os tudo que ele alcançou com esses protocolos mas assim de cara a gente vê cirurgia segura para a gente felizmente hoje não é um problema não temos um centro cirúrgico então isso facilita muito menos um protocolo para a gente se preocupar a higiene das mãos eu acredito que também seja pelo perfil do hospital pela formação das pessoas pelo tipo de paciente que circula lá dentro talvez seja o menos difícil de ser implantado os outros a prevenção de queda identificação de pacientes segurança medicamentosa de pressão são os que na minha opinião são os mais problemáticos eram os que talvez a gente tinha menos estava menos preparado para dar conta disso e foi onde talvez o esforço do núcleo tenha sido maior para que a gente conseguisse iniciativas que dessem conta de todos esses protocolos a gente tem algumas questões importantes aqui por exemplo a função de pressão como eu falei a gente tem o maior corte de pacientes com HTLV são em sua grande maioria cadeirantes então o risco de suertificação desses pacientes é muito alto então era um problema que assolava o hospital e a gente demandou um grande esforço para que a gente conseguisse de certa forma superar isso ou pelo menos mitigar então as realizações do núcleo eu vou deixar esse slide em branco aqui para que amanhã vocês possam ver todas as realizações e o nosso próximo desafio que é o Instituto Nacional de Infectologia no novo complexo dos institutos nacionais a gente pode ver essas fotos aqui que são aí a foto do Canaã né terra prometida onde nós chegaremos em 2018 resolver aquele nosso problema de estrutura centenário mas ele vai criar outras dificuldades a gente vai saltar para 120 leitos são 6 vezes o número de leitos que nós temos hoje 90 consultórios e 13 salas de cirurgia então aquele protocolo vai passar a ser importantíssimo para a gente que hoje ele deixa de ser um problema mais do que um aumento de tamanho a gente tem um aumento de escopo na própria missão da unidade quando a gente faz essa mudança e a cultura essa cultura da mudança é difícil ela tem que ser trabalhada não é simples a gente vai precisar de uma incorporação do grande número de pessoas para que a gente possa dar conta de um hospital desse tamanho hoje a nossa atividade de referência de atenção que é pequena se comparada com todas as outras atividades do instituto eu costumo dizer que o INE o IPEC até então é um instituto de pesquisa que faz assistência não é um hospital e nesse sendo um instituto nacional de infectologia a nossa atividade de referência a nossa atividade assistencial cresce muito e muda talvez um pouco seja necessário alguma mudança talvez no próprio direcionamento institucional então não é só aumentar o número de salas tem uma mudança aí que a gente nem sabe exatamente como a gente vai chegar lá e a questão das estruturas de apoio compartilhadas como eu falei é o complexo dos institutos nacionais o IFF também vai compartilhar esse prédio não é só nosso esse prédio todo enorme aqui não somos só nós o IFF também fica aqui e tem essas áreas de apoio como por exemplo serviço de imagem que vão ser compartilhadas pelos dois institutos o que também traz um desafio para a gestão que a gente não tem esse modelo pronto de como gerenciar essas estruturas que não são nem de um instituto nem de outro mas cara basicamente isso aí obrigado para dar sequência convido para compor a nossa mesa e para ser a moderadora a médica pesquisadora e vice-diretora de qualidade do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas a doutora Marília Santini de Oliveira para o painel sobre iniciativas e desafios da Fiocruz Obrigada Leandro Boa tarde a todos bem-vindos aqui para a continuação do nosso seminário Leandro falou tanto de mim que eu vou demorar o tempo todo aqui para falar de todos os nossos convidados que tem muito mais coisa mas vocês já devem ter visto aí pelo programa que o que a gente preparou para hoje a tarde são principalmente são apenas iniciativas internas da Fiocruz de pessoas que não estão envolvidas diretamente como atividade finalística onde elas trabalham no cuidado ao paciente direto mas que são pessoas que tem iniciativas nessa área e o objetivo foi que tanto a gente conhecesse melhor quem está na unidade assistencial quem faz as outras coisas quanto tivéssemos oportunidade de discutir perguntar nossas dúvidas e até mesmo identificar oportunidades de colaboração interna aqui na Fundação Oswaldo Cruz então como sentar aqui na frente é um pouco ruim quando a gente senta aqui a gente não consegue assistir a apresentação e ficar na frente de quem está aí eu vou dizer para vocês quem são os nossos convidados mas depois eles vêm um por um para fazer as suas apresentações então a gente vai começar com o doutor Paulo Bus nosso ex-presidente médico também e hoje diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz o Cris que vai falar para a gente como a cooperação internacional vai atuar nessa área de segurança do paciente em seguida desculpa em seguida vai conversar com a gente o doutor Walter Mendes que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e aí que vai discutir com a gente qual o estado atual do sistema de segurança do paciente logo em seguida também da Ensp é o professor Vitor Grabois que é o coordenador do Centro Colaborador do ProQualis coordenador executivo do Centro Colaborador do ProQualis da Fiocruz também é médico e por último a doutora Miriam Coen que é a coordenadora da qualidade da Fiocruz que vai mostrar como isso é operacionalizado internamente como as normas de segurança do paciente são inseridas operacionalmente no sistema de gestão da qualidade da instituição então vou deixar com o Paulo para não atrasar já vim rapidinho para a mesa bem boa tarde a vocês todos obrigado Marília queria agradecer a Elisa o Eduardo enfim pelo convite para participar desse evento sobre segurança do paciente que eu considero uma das mais importantes questões da democracia na saúde eu acho que a gente sempre entra na discussão da segurança do paciente pelo campo técnico a nossa responsabilidade pela qualidade da assistência pela manutenção da vida com qualidade etc etc mas eu queria colocar que a questão da segurança do paciente é uma conquista da cidadania é uma conquista da democracia é uma conquista do direito do direito à saúde ou seja é muito mais do que eu sei que vocês aqui não enfocam de outra maneira se não com essa base que eu estou colocando mas eu queria insistir nisso que a questão da segurança do paciente é uma questão de direito da cidadania é uma questão de direito à saúde e é nisso que se inscreve a meu ver em primeira mão a questão da segurança do paciente eu queria situar vocês porque que eu estou aqui porque parece um tema um pouco esdrúxulo numa reunião sobre segurança do paciente acontece que a questão da segurança do paciente é um movimento mundial não é uma iniciativa da Fiocruz não é uma iniciativa do Brasil não é uma iniciativa da Ensp do IME do Fernando Sigueira é uma iniciativa realmente mundial que surge como uma uma resposta a essa questão do direito a essa questão da ética a essa questão da 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 cidadania e pelo fato da Fundação Oswaldo Cruz ter um papel internacional de cooperação internacional importante a Elisa e o Eduardo me visitaram e pediram que a gente fizesse uma apresentação rápida sobre as relações internacionais e porque esse tema da segurança do paciente está inserida formalmente nas atividades da cooperação internacional da Fiocruz eu vou começar e terminar fazendo um apelo a todos vocês que considerem a questão da cooperação internacional importante para a atividade de vocês na segurança do paciente eu vou começar colocando o que que é o Centro de Relações Internacionais em Saúde ele foi criado em 2009 como uma instância especializada da Fiocruz da presidência para dedicar-se a cooperação internacional e ao que nós denominamos diplomacia da saúde e diplomacia da ciência tecnologia e saúde isto é o Brasil como país emergente nos últimos 20 anos coincide com o início do governo do próprio Fernando Henrique mas muito aprofundado no governo Lula e depois um pouco mais pálido no governo Dilma que não tem tanto apetite como nós gostaríamos que tivesse em cooperação e política internacional é uma atividade importante do Brasil como país emergente o Brasil não é um país desenvolvido não é um país rico nós somos um país de renda média temos que encontrar soluções para os problemas dos sistemas de saúde para os nossos problemas sociais que são soluções não iguais aos Estados Unidos e à União Europeia nós temos que aprender e fazer soluções nossas originais e compartilhar as soluções em geral no campo social e no campo da saúde com os países que vivem em situação parecida com a nossa ou um pouco pior do que a nossa ou mais parecida com a nossa 15, 20, 30 anos atrás do que parecida com os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos por isso a área da saúde aliás tem uma importância muito grande na cooperação internacional do Brasil e a Fiocruz dentro da cooperação em saúde nós podemos dizer que é a mais proeminente a mais importante pela potência da Fiocruz no campo biológico no campo clínico no campo da saúde pública no campo da epidemiologia no campo das ciências sociais aplicadas à saúde então esse centro de relações internacionais ele está liderando as ações da área internacional em perfeita consonância com a política externa do Brasil e em apoio ao Ministério da Saúde quer dizer nós somos dentro da política da cooperação internacional temos uma estreita coordenação com a ISA assessoria internacional do Ministério e com a Agência Brasileira de Cooperação que é uma agência do Ministério das Relações Exteriores a chamada ABC que se encarrega de fazer os enlaces e de financiar a cooperação internacional e a outra mão em colaboração muito estreita com os institutos da Fiocruz com as unidades técnicas quer dizer com o Instituto Nacional de Infectologia com a ENST com o Fernando Sigueira com o IOC nós ajudamos na captação de recursos técnicos e financeiros de agências bilaterais por exemplo as agências da União Europeia que dão mais dinheiro para o desenvolvimento da saúde aos multilaterais como a OMS Organização Mundial da Saúde como o Banco os bancos de fomento como o Banco Mundial etc e também nós trabalhamos além da captação nós trabalhamos na oferta de cooperação da Fiocruz a países em desenvolvimento com especial ênfase na África e na América Latina parte dessa estrutura de cooperação internacional existe a Câmara Técnica de Cooperação Internacional de Saúde com representantes de todos os institutos de novo os institutos aqui presentes tem um representante nessa Câmara que se reúne regularmente planeja e desenvolve as atividades de cooperação da Fiocruz além do mais o Cris realiza assessoria à presidência e aos diretores na matéria cooperação internacional realizamos estudos e pesquisas em saúde global e diplomacia da saúde com isso nós constituímos um observatório de saúde global que nos permite ver as grandes questões internacionais as grandes questões dos sistemas de saúde da governança da saúde global e da governança global e da saúde quando eu falo que parece um jogo de palavras e não é toda a saúde depende da estrutura da organização mundial da saúde e o programa de segurança do paciente é um programa liderado pela OMS em todos os continentes a partir da detecção da questão da segurança do paciente como um desafio um problema global decidido pelos 193 países que constituem a Assembleia Mundial da Saúde os países membros da OMS em determinado momento decidiram que a segurança do paciente era uma questão global e pedia a cooperação entre os países para desenvolver de maneira positiva e correta a questão da segurança do paciente em todos os continentes e em todos os países do mundo bem além disso nós temos a representação da Fiocruz na rede de institutos Paster na Associação Internacional de Institutos Nacionais de Saúde o IANF na iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas DNDI e outros e temos uma participação também na docência a Fiocruz organiza pela Escola de Saúde Pública um curso de especialização e um mestrado profissional em saúde global e diplomacia da saúde além de mais recentemente nós estamos convidados a organizar a ajudar na capacitação dos funcionários dos Ministérios da Saúde de todos os 13 países da América Latina e do Caribe que são responsáveis pela cooperação internacional desses países e tratamos também de fazer importante difusão de conhecimento da matéria isto é da saúde internacional da saúde global da diplomacia da saúde como uma das nossas metas o nosso conceito de trabalho eu acho muito importante compartilhar isso com vocês é o que nós chamamos a cooperação estruturante em saúde a nossa ideia é que não adianta você fazer vários projetinhos sabe um projetinho em AIDS um projetinho em cegueira infantil um projetinho em enfoque da desnutrição isso feito com um país como Moçambique Angola Bolívia ou seja o país em desenvolvimento eles não vão ter realmente eficácia porque a questão desses países não é resolver aquela questão é resolver uma estrutura adequada do seu sistema de saúde então a cooperação estruturante como nós pensamos é ajudar o país a desenvolver seu sistema de saúde e as suas instituições ditas estruturantes é dizer os institutos nacionais de saúde as escolas de saúde pública o próprio ministério da saúde evidentemente os institutos especializados as escolas técnicas porque se a gente ajudar a desenvolver essas instituições que nós chamamos estruturantes nós vamos conseguir que esse sistema de saúde se ponha em pé melhor e consiga realizar melhor o trabalho de contribuir para a melhoria da saúde da população que nós sabemos que não resolve só com o sistema de saúde a saúde da população não resolve com o hospital com o ambulatório com a atenção primária resolve com uma mudança na qualidade de vida nos determinantes sociais da saúde quer dizer desde a renda que é um determinante econômico meio ambiente que é um determinante ambiental mas também educação habitação etc então nós entendemos que essa iniciativa vertical e essa iniciativa para enfrentar um problema não é que não vá se fazer deve-se também fazer mas com a ideia de que ao fazer isso nós consigamos espraiar essa atividade para impregnar outras questões do sistema de saúde segurança do paciente é um bom exemplo para você ter segurança do paciente você tem que ter hospitais mais qualificados atenção primária mais qualificada laboratórios mais qualificados capacitação de recursos humanos e isso não é uma coisa só para segurança do paciente isso vai se espraiar e melhorar o sistema de saúde como um todo portanto atividade segurança do paciente é uma atividade estruturante do sistema de saúde bem nós trabalhamos basicamente com dois focos a Fiocruz tem dois grandes focos na cooperação sul-sul quer dizer entre países em desenvolvimento uma é com a Unasul quer dizer com os 12 países na América do Sul começando da Argentina que se Deus quiser vai perder o jogo hoje para o Paraguai continua o Paraguai o Chile que ganhou ontem do coitado do Peru o Brasil que nem se fala a Bolívia Equador Venezuela Colômbia esses são os países que constituem a Unasul ou seja a União de Nações Sul-Americanas então este é um foco que nós temos na atividade de cooperação e existe uma agenda de saúde sul-americana que nós queremos Elisa colocar o tema da segurança do paciente na agenda não está na agenda e merece o esforço nosso para estar na agenda sul-americana a Fiocruz ela está representando o Brasil no comitê coordenador eu sou representante na rede de escolas técnicas na rede de institutos nacionais e na rede de escolas de saúde pública além de ser membro do conselho do Isaacs como eu estou falando com uma plateia inteligente é óbvio que meter o tema a segurança do paciente nessas redes como prioridade dessas redes é tão óbvio tão óbvio tão evidente e tão necessário que eu não vou insistir nisso eu apenas vou lembrar a vocês que nós devemos ser alimentados na presidência e na minha representação no comitê coordenador para a gente colocar nessa agenda de saúde sul-americana o tema da segurança do paciente desde que desde que cada um de vocês assuma o compromisso de ajudar a fazer que não adianta botar numa agenda e depois não fazer a Marília sabe quando nós fizemos a reunião de ebola que é uma super reunião aqui na Fiocruz sobrou para a gente um monte de coisa para fazer mas como eu sei que esse grupo aqui não enjeita serviço já estou propondo que entre na parada toda bem a mesma coisa é na comunidade de países de língua portuguesa CPLP que tem Portugal Brasil cinco seis agora países na África que é Angola Guiné-Bissau São Tomé-Príncipe Cabo Verde e Moçambique e agora Guiné-Equatorial que fala espanhol mas entrou por facilidade linguística o resto fala inglês ou francês entrou na CPLP e lá na Ásia o Timor Leste esses são os países que compõem a CPLP e seis compõem são seis países africanos de língua oficial portuguesa eu não preciso também chamar a atenção de vocês para a importância da segurança do paciente na África e vocês daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que que a gente está fazendo quem quiser conhecer mais o Cris pode entrar na Cris Fiocruz vai entrar no relatório de atividades de 2013 a gente resolveu a partir daí fazer bianual porque tem muita coisa que dá continuidade então a gente tem esse relatório e falar agora do que interessa para não atrasar mais a minha a minha intervenção aqui são os centros colaboradores da OMS e da OPS quer dizer na Fiocruz os centros colaboradores são instituições de alto nível especializadas em alguma coisa necessária que a OMS convida para ser um centro colaborador dela porque já mostrou capacidade já fez cooperação os países já as instituições gostaram daquilo que foi feito então depois de um longo processo a instituição é convidada para ser um centro colaborador nós temos seis centros colaboradores da Fiocruz um saúde ambiental que é difuso pega várias unidades da Fiocruz um de técnicos de nível médio que é na escola politécnica um de medicamentos que é na Ensp um de leptospirose no IOC e um de cegueira infantil do Fernando Cegueira e agora a Fiocruz foi designada centro colaborador da OMS para a saúde global e cooperação sul-sul em maio de 2014 e uma das primeiras atividades que a gente fez é uma atividade que tem tudo a ver com segurança paciente segurança do profissional de saúde segurança da comunidade que foi uma reunião sobre ebola ou ébola ebola na América do Sul tivemos a liderança da Marília e o Instituto Nacional de Tecnologia deu um show de bola as pessoas vieram aqui ficaram encantadas com o que viram e agora nós estamos fazendo um curso de biossegurança para os funcionários que lidam com a questão do ebola sobre a liderança do grupo do curso de biossegurança da escola de saúde pública que certamente discutir segurança do paciente numa epidemia de ebola também eu não preciso insistir com essa plateia inteligente porque já falei meia palavra vocês já entenderam tudo a mesma coisa a questão da segurança dos profissionais de saúde então esse centro colaborador ele tem uma das áreas de trabalho que foi pedido já pela OMS foi a cooperação de segurança do paciente incluindo os países africanos de língua oficial portuguesa então esse tema é parte do centro colaborador então já sem que nós sequer oferecêssemos vocês já pediram vocês e nós já dissemos que sim sem perguntar se vocês queriam então o que está proposto pequenas coisas é isso que está escrito aí primeiro é assistir apoiar a implementação da parceria africana para a segurança do paciente nos países de língua oficial portuguesa é essa nossa nosso compromisso né a tradução para o português e o preparo para usar em online de uma série de recursos técnicos dessa a parceria africana para a segurança do paciente segundo traduzir manter o registro de mecanismo de registro para hospitais parceiros dessa mesma parceria africana para a segurança do paciente e identificar hospitais brasileiros para participar dessa parceria africana para a segurança do paciente e aí vem esse nosso desafio que nós queremos compartilhar com vocês entender se o grupo tem disposição para fazer isso que é organizar e aqui já é um exemplo do que está sendo feito é essa organização de uma de um workshop em segurança do paciente que está sendo realizado por vocês então antes mesmo que a gente confirme esta proposta que eles estão nos fazendo eu trago essa proposta aqui para dizer que é uma proposta concreta que a OMS nos fez nesse campo da segurança do paciente claro que eu não podia dizer nós não podíamos confirmar o nosso assentimento em participar mas essa proposta feita que eu trago até diria em primeira mão porque eu conversei já com a Elisa e com o Eduardo sobre isso mas não tinha conversado nesse espectro amplo que está aqui as perspectivas que nós temos para o próximo ano para esse e para o próximo são o reforço da Câmara Técnica para que cada Instituto da Fiocruz tenha de fato uma área internacional de cooperação forte atender as demandas da cooperação norte sul isto é quando nós pedimos apoio de fora a participação estimular a participação das unidades da Fiocruz na cooperação sul-sul e implementação das atividades do centro colaborador dentre as quais nós reputamos como uma possível a depender do interesse desse grupo do interesse do nosso grupo dentro da Fiocruz no campo da segurança do paciente além de colocar nas várias redes que a Fiocruz participa DNDI IANF Rede Paster cooperação dos países da Unasul dos países da Cplp colocar o tema de segurança como uma das prioridades fazendo aquilo que é o nosso último objetivo finalístico de maior nível que é transformar e reforçar o papel da Fiocruz como a principal instituição pública na diplomacia da saúde brasileira muito obrigado boa tarde a todos queria agradecer aqui aos organizadores do evento por ter convidado a gente por ter promovido isso hoje é uma uma discussão mais aberta amanhã temos uma discussão mais interna dentro da Fiocruz e eu vou tentar ser o mais breve possível porque essa mesa tinha que dar oportunidade da gente poder discutir um pouco mais adiante então me coube falar um pouco do momento atual do programa nacional de segurança do paciente quando eu me formei não tinha a menor ideia do que era isso quando eu entrei para o doutorado não tinha a menor ideia com isso entrei em 2003 no doutorado não sabia o que aconteceu sobre segurança do paciente então alguma coisa aconteceu de poucos anos menos de 10 anos para cá pelo menos no Brasil que impactou de um modo geral mas por que isso aconteceu? então a primeira questão que eu acho que se coloca é isso o cuidado mudou enquanto a gente tinha no início do século passado aquela condição ali do médico o paciente lá atrás no leito a família o receituário desse médico devia ter elixir pariagórico aspirina ou penicilina não mais do que isso pouquíssimo o espectro de terapêutica dele era muito pequena provavelmente esse médico conhecia o nome do paciente muito bem conhecia o nome da família então era outro tipo de relação mesmo dentro do hospital as relações eram mais tranquilas não era tão em série quanto a gente vê hoje quando a gente vê a realidade de hoje é essa aí em que você não tem mais o médico você tem vários especialistas que abordam o paciente e não é só os especialistas médicos você tem fisioterapeuta nutricionista enfermeiro fonoaudiólogo assistente social psicólogo você tem um monte de profissionais envolvidos que para a gravidade com que ele é internado você precisa concatenar um trabalho de equipe que seja muito mais efetivo tá pra nós que trabalhamos com a área de segurança do paciente a gente acha que é bem possível e bastante arriscado que um paciente receba a tal do café com leite na veia mas para uma pessoa que não está nessa área acha um absurdo como é que um hospital erra em vez de botar no estômago bota na veia uma coisa que devia ir para o estômago quando você vê esse quadro aqui perfeitamente possível acontecer uma coisa dessa basta errar um daqueles tubos ali né então assim e aí o que que acontece nós estamos gerindo os serviços de saúde como se estivéssemos vivendo no início do século 19 no início do século 20 nós não conseguimos nos adaptar e quando eu falo tanto a macro gestão quanto a micro gestão as pessoas estão totalmente desintegradas dentro do dos hospitais né e lamento como as coisas estão andando em vez da gente ampliar os trabalhos de rotina nós estamos o que aumentando o número de plantões para fazer uma fragmentação completa além de você ter profissionais fragmentados você tem hoje falta de responsabilização do paciente as rotinas que existiam antigamente que você tinha muito mais responsabilidade com o paciente você não tem mais você tem hoje um monte de plantão cada plantão tomando decisão a respeito do paciente sem ter ninguém responsável esse pediatra inglês tem essa frase que para mim caracteriza bem o que é a questão de segurança do paciente o cuidado costumava ser simples pouco efetivo e relativamente seguro agora ele é complexo efetivo e potencialmente perigoso na época quem se formou comigo eu sou mais jovem do que o Vitor do que o Paulo Bush ninguém queria fazer oncologia nem neurocirurgia por que? sabe como a gente chamava o pessoal? falavam assim não, vocês vão se formar para dar testar de óbito não tinha o que fazer hoje completamente diferente então assim a medicina se tornou muito mais efetiva mas ela se tornou muito mais perigosa por trás de cada quimioterápico novo por exemplo que está colocado no mercado você tem um risco enorme de outras situações que podem acontecer com o paciente a outra coisa além do cuidado ter mudado a gente saiu das trevas no sentido de conhecer o que estava acontecendo porque se começou a medir e esse relatório Errar o Humano que foi baseado principalmente no estudo de Rava de 84 foi o que desencadeou no mundo inteiro o que está acontecendo tanta gente morrendo então todo mundo levou um susto com essa situação para vocês terem uma ideia nos Estados Unidos quando surgiu isso as manchetes vocês imaginam qual era médicos matam nos hospitais americanos enfermeiras matam nos hospitais americanos era desse nível as manchetes quando saiu o relatório aqui quando a gente fez o trabalho a gente mostrou para a imprensa não saiu nada porque tinha tanto de bala perdida gente morrendo de moto não sei o que que um mais ou menos uma morte ali ou aqui não fazia muita diferença mas nesses países teve um impacto enorme nesse sentido e motivou por exemplo uma crise com as acreditadoras porque a população perguntou se vim cá mas os hospitais que são que são franqueados pelo Medicaid e o Medicaid e o Medicare eles são obrigados a terem certificação de acreditação então se eles têm certificado de qualidade como é que pode estar tendo um número de eventos adversos muito grande isso foi uma crise mundial e essa crise ela tomou conta e foi para a Organização Mundial de Saúde em 2004 promoveu o Alliance for Patient Safety nesse momento e aí que começa a desencadear no mundo todo uma série de soluções para esse sentido o Brasil entra nessa discussão em 2013 assim sob o ponto de vista da primeira tomada nacional uma posição nacional a respeito disso que foi a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente essa é uma reunião de Ouro Preto a Patrícia que falou com vocês hoje é companheira nossa desse comitê a gente precisa fazer justiça a questão da segurança do paciente não começa aqui no Brasil com o Programa Nacional de Segurança do Paciente vários antecedentes apontavam nesse sentido não precisava ser com este nome mas era no mesmo sentido então assim aqui nesses figuras mostram os anestesistas há muito tempo trabalham a questão de segurança do paciente há muito tempo que uma conexão de gás não liga na outra porque houve uma pressão dos anestesistas no mundo inteiro para poder fazer com que uma conexão de um gás só pudesse conectar de uma certa forma então já é uma coisa antiga dos anestesistas eu fui um congresso agora de anestesia de São Paulo e vi que eles estão bastante desenvolvido na discussão e considerando que eles estão com uma anestesia muito insegura hoje em dia que eles estão sempre nessa coisa de segurança de uma coisa muito grande compreende-se porque é uma especialidade que vive entre a vida e a morte muito grande então eles tem que ter um nível de segurança muito grande para poder trabalhar a questão a outra foi lavar as mãos que o Valcler impressionante nosso vice-presidente como estava falando de segurança do paciente não foi? eu e o Vitor pegamos o Valcler Gadelha Pedro Barbosa vocês vão ter que ouvir a gente sobre segurança do paciente falamos falamos Valcler já está lendo de livro segurança do paciente está danado aí falou do Samuel Vaz hoje da questão da infecção então vem desde ele a preocupação com lavar as mãos então essa é uma preocupação antiga que já vem durante muito tempo a outra foi a rede sentinela que a Patrícia falou bastante hoje de manhã eu nem vou repetir uma outra foi a questão do sangue o pessoal do sangue já trabalha com a questão do segurança do paciente há muitos anos ele já tem uma preocupação muito grande enquanto a gente está discutindo identificação do paciente essa questão da identificação já está muito antiga por parte de quem trabalha com a questão do sangue especificamente outros antecedentes a gente tem as acreditadoras aqui no Brasil você tem três tipos a ONU a Canadense e a Joint Commission International que já estão trabalhando com essa discussão já faz tempo a Rebraensp que eu não sei se os enfermeiros aqui conhecem mas existe a Rebraensp que é uma rede brasileira de segurança do paciente da área de enfermagem que é uma rede importante ela é pouco desenvolvida aqui no Brasil tem uma professora da escola de enfermagem hoje da Ferrejo Atota da UF que estão à frente do Polo Rio de Janeiro que a coisa vem se desenvolvendo um pouco mais mas é uma rede muito interessante de discussão o outro é o ISMP que é o Instituto de Sobre Medicamentos Perigosos que é uma organização internacional e que tem um polo forte no Brasil fazem congresso importante no Brasil para discussão da questão do erro medicamentoso e por fim a nossa que é o Proqualis que é o nosso centro colaborador aqui da Fundação Oswaldo Cruz que fica situado em SICTE que eu não vou falar muito porque o Vitor vai se ocupar de falar um pouco mais nessa questão o Programa Nacional de Segurança do Paciente tem quatro eixos a prática assistencial segura o envolvimento cidadão na sua segurança incluindo o tema no ensino o incremento da pesquisa sobre o tema e a cultura de segurança é um elemento que passa transversal a Patrícia já falou são as duas principais legislações e normas que existem nessa área é a portaria 1529 e a RDC 36 da Anvisa aqui está o Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente a Fiocruz faz parte eu e Vitor somos as pessoas que somos responsáveis pela Fiocruz nesse comitê e é um comitê amplo e posso dizer para você o seguinte com essa estimulho do Vitor é um pessoal muito bom de se trabalhar todo mundo mesmo aqueles que não eram ligados à área de segurança do paciente se interessaram bastante sobre essa questão e são pessoas que colaboram muito para poder fazer andar a questão da Política Nacional de Segurança do Paciente na implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nós temos esse documento de referência é um documento de referência bom que está disponível tanto no site do Proquais quanto no site da Anvisa pode ser baixado e vocês vão ter um resumo interessante a respeito do Programa de Segurança do Paciente no Brasil e no mundo então esse foi produzido pelo Comitê você tem hoje vários núcleos de segurança do paciente já implementados em alguns lugares temo que a maioria ainda seja de caneta que só está proforme lá para poder dizer que tem para cumprir a legislação mas muitos desses já começaram a fazer um tipo de trabalho mais interessante a orientação do Comitê sempre foi que os núcleos de segurança do paciente façam o que o pessoal do INE falou aqui façam política interna que valorize o trabalho da CCIH que valorize o trabalho da comissão de óbito que valorize outros locais que se articule com o chefe de serviço e possa fazer então ele tem um papel muito mais político do que a figura de uma outra caixinha dentro do organograma ele tem que ter essa participação política os protocolos guias e manuais de segurança do paciente foram feitos aqui no Proqualis o Proqualis tem uma rede de colaboradores vários hospitais colaboradores e desenvolveram foram eles que desenvolveram o protocolo de cirurgia segura a ouça por pressão a identificação do paciente e queda a desinemização das mãos foi a visa que organizou os comitês para poder desenvolver e a medicação segura foi o instituto de medicamentos perigosos junto com o pessoal daqui da Fiocruz que desenvolveu o protocolo o protocolo da medicação segura ele é muito amplo ele é um guarda-chuva com vários protocolos por dentro ainda que precisam ser desenvolvidos mas ali estão elencados os pontos mais importantes sobre a questão da política aí vai um toque para quem trabalha com comissão de farmácia terapêutica a gente tem que ultrapassar a posição das comissões de farmácia terapêutica só fazer em lista produzada de medicamento nós temos que fazer com que a comissão de farmácia terapêutica tenha farmacêutico médico enfermeiro e nutricionista e possam fazer política interna de medicamento e elas são devagar porque você faz uma política você mexe pelo menos nas três categorias o nutricionista entra por causa da interação fármaco nutriente mas os outros três medicamentos qualquer mudança que você faz qualquer política que você faz de medicamento vai mexer com essas três categorias então é preciso que dentro desse comitê você construa consensos para desenvolver especificamente as políticas fazendo parte ainda do plano o sistema de notificação de incidentes você tem a questão da capacitação dos profissionais de saúde eu vou falar um pouquinho mais tarde a inclusão do tema de segurança do paciente nos currículos a gente conseguiu andar bastante a Hebraesp está assessorando o ministério para desenvolver nos currículos da enfermagem a gente já foi a dois congressos do congresso brasileiro de ensino médico para poder fazer essa discussão tem várias faculdades de medicina que já estão trabalhando o tema o tema está sendo optado para ser trabalhado transversalmente do primeiro ao sexto ano e o pessoal do conselho federal de farmácia tem trabalhado bastante a discussão do currículo na área de farmácia eu sempre estou falando nesses três farmacêuticos médicos e enfermeiros porque eles na área de segurança do paciente tem um peso maior que as demais categorias não que as outras categorias não sejam importantes o envolvimento dos pacientes a gente não andou muito mas é uma perspectiva pesquisa e uma criação do sistema nacional de avaliação de resultados o que andou? o sistema de notificação de incidentes andou os núcleos e planos locais começaram a acontecer o comitê nacional tem uma dinâmica interna interessante a gente conseguiu articulação com professores universitários para a organização do currículo em várias áreas são vários cursos que a gente já botou para funcionar do Einstein do Ciro e na ESP em Fiocruz conseguiu-se vários encontros várias iniciativas na área de pesquisa e ensino independente do programa o que não andou? desde do seminário de 2013 a gente decidiu pela organização de comitês estaduais em cada estado e essa questão não andou não andou muito por causa da questão da institucionalização do programa o comitê funciona sem que a gente tenha um óculos do programa dentro do ministério e isso causou um problema muito grave para nós a gente precisava ter um óculos no ministério para ele poder desenvolver uma coisa eu e Vito pegar o telefone e falam o seguinte vem cá secretário como é que está o comitê aí quem é que está falando um professor aqui da escola um abraço tchau uma outra coisa é você pegar o professor do ministério da saúde e dizer olha que financia eu estou falando aqui do ministério da saúde eu quero saber como é que está o comitê em relação a outra como nós não tínhamos essa pessoa dentro do ministério que fosse a pessoa que fosse coordenar esse setor todo você teve uma lentidão no sentido da implementação muito grande não saiu na prática agora agora esse mês a gente recebeu notícia de ter uma pessoa empossada dentro da SAIS para poder tratar especificamente o programa nacional o paciente um grande passo infelizmente que no momento em que os recursos estão totalmente escassos mas ela vai ter que se virar pelo menos na articulação dessa situação com todas as dificuldades que ela vai ter com a falta de dinheiro decidimos fazer hospitais piloto com hospitais colaboradores também necessitaria de você ter uma articulação no ministério que não tinha para isso ser desenvolvido nós chegamos a fazer uma proposta para a comunicação social do ministério para poder desencadear propaganda para os pacientes do tipo você tem direito de saber se o profissional não lavou as mãos ou não você tem direito de perguntar ao profissional que remédio é esse que remédio está sendo prescrito coisas desse tipo bem simples e um outro paralelo ao profissional de saúde mostrando que quanto mais bem informado o paciente mais defesa o paciente faz do erro do profissional então essa seria a lógica do trabalho dessa campanha que não aconteceu por falta também financeira o monitoramento do plano também não andou e também a discussão com as indústrias também a gente não conseguiu uma agenda por exemplo a gente quer discutir a questão da conexão venosa e enteral coisas enterais não podem entrar no venoso pela própria questão da conexão essa é uma agenda importante como tem outras várias com indústrias que a gente não conseguiu andar em termos de discussão também uma propagandazinha aqui no meio que eu vou falar um pouquinho do curso nacional internacional de qualidade de sequência do paciente o Paulo Bues a esse curso especificamente é internacional ele foi feito em convênio com a escola nacional de saúde pública da universidade nova de Lisboa e nós temos uma aluna que está aqui que ali está ali que são também do curso internacional da área internacional do curso da ESP de Portugal porque é o seguinte esse curso foi feito para mil alunos na área do Brasil são 225 hospitais disparados pelo Brasil e tem um grupo de pessoas que não foram indicados pelas suas instituições e pôde se inscrever na escola nacional de saúde pública de Portugal para poder fazer o curso por isso que eu falei que ela está aqui que ela participa do curso e tem dois angolanos que fazem parte além de portugueses tem dois angolanos nossa discussão com a Angola não andou muito em função do fato de ter uma grande desconfiança das pessoas que a gente contactou de que o ensino à distância não teria muita força dentro de Angola por N motivos inclusive da questão da conexão mas isso é uma coisa que ficou de ser colocada eu tive pouca participação porque a Expo de Portugal teve muito mais essa incumbência de articular do que nós aqui pelo Brasil a gente fez uma oficina de tutores foram 368 tutores selecionados 50 uma participação difícil a gente tem vários tutores aqui Adélia está aqui Sônia estava ali Alice está aqui tem um monte de tutores aí cadê levanta a mão os tutores estão aqui só Adélia Carlos Renato lá atrás Alice mais alguém não são tutores aqui da escola da Fundação Oswaldo Cruz nós temos 4 tutores ali no caso Renato do UFF a gente tem a Suíra e a Diana que são do UFF e nós temos a Ana Luísa que é do ICCT então são 4 tutores que já são aqui passaram nesse processo difícil a gente espremeu eles tudo quanto é jeito e eles conseguiram passar para poder ser os tutores do curso cada tutor tem 20 alunos tá esse aqui é a estrutura do curso e a gente trabalha com isso é a coisa da EAD cada tutor trabalha com 20 alunos e a gente trabalhou na lógica de aluno-equipe o que é? são 4 alunos de um hospital que são que fazem parte de um grupo numa mesma turma uma turma de 20 de tal forma que eles fazem várias atividades juntas inclusive o TCC para poder inclusive discutir com eles a importância de trabalharem juntos o processo interno então muitos desses alunos inclusive são são membros e que acabaram montando os núcleos de segurança dos pacientes são 225 hospitais que o corte foi o número de leitos por exemplo por isso é é é é dos dois hospitais aqui não entraram porque o que foi definido foi o número de leitos e quem escolhia quem botou os critérios foi o Comitê Nacional de Segurança do Paciente quem participou do processo de seleção foi o Conat Conat e o Ministério da Saúde foram mil alunos 900 mais 100 900 de hospitais e 100 de nível central aqui estão as categorias profissionais olha só número de enfermeiros né mais de 500 farmacêutico em torno e médico em torno de 200 e outros a quando você vai para os alunos no curso que foram indicados pela gestão o número de outros aumenta porque você tem muito mais categorias quando você vai no hospital o número de outros diminui médicos enfermeiros e farmacêuticos que são a grande maioria que compõem esse curso esse curso deve estar terminando agora em outubro primeira semana de outubro vocês veem que todos os estados tem né alunos né o número de turma está aqui né e assim e a gente está infelizmente com um futuro muito incerto né nós semana passada recebemos a informação de que não vai ter dinheiro para a segunda edição do curso e você tem uma enorme procura para a segunda edição né e assim né nós articulamos com o Gadelha o presidente da Fiocruz para ver como é que a gente pode articular essa possibilidade mas não está de certa forma ameaça um pouco o que a gente bolou para dentro do Proqualis que era uma educação permanente para os egressos desse curso e a gente ia fazer um trabalho permanente com esse com essa turma de alunos atuais né e que a gente vai ter que rever em função da falta de orçamento para ver como é que a gente faz a ideia era fazer por dentro do do Proqualis né é claro que eu ia fazer um merchandising vocês podem adquirir os livros pelo site né o volume 1 99 volume 2 49 dois volumes juntos o preço promocional de 125 e aqui eu vou mostrar para vocês o percentual de lucro dos autores com a venda desse livro eu vou passar aqui no próximo slide essa aqui é a nossa é o que a gente fatura né eu devia botar quanto a gente paga para poder fazer um livro técnico né o Paulo Buz é que inventou eu trabalhava lá na assistência o Paulo Buz não vem para a saúde pública então aí pronto lá estou eu pagando para poder trabalhar aqui fazendo livro gente tentei correr para ficar no tempo aqui boa tarde a todos e a todas eu queria muito agradecer a Elisa e a Eduardo aí a direção do INE e também a vice-presidência pelo convite bom a ideia da apresentação é muito rapidamente Walter falou o essencial mas só para a gente poder também situar um pouco o trabalho do Proqualis tanto do ponto de vista de um contexto brasileiro quanto também de um contexto internacional e grande parte da apresentação é sobre o próprio Proqualis os pontos cardinais do programa que Walter mostrou e todos aí conduzindo a ideia do cuidado seguro que é para nós a grande questão desse programa e na verdade as práticas seguras as práticas seguras são o grande objetivo do do programa nacional questões até que Walter tem comentado bastante mas que são importantes num contexto percentual muito significativo de hospitais de pequeno porte a gestão de uma maneira geral é muito pouco profissionalizada estamos num momento mais difícil mas a saúde vem se debatendo e não é de hoje com uma insuficiência de recursos e a questão da informação muitas vezes ela não é tão disponível e mesmo quando ela é disponível ela é pouco é pouco usada acho que a gente pode afirmar sem muita dor ou com bastante dor mas sem muita dúvida que a liderança ainda de uma maneira geral nos hospitais e menos ainda na atenção básica está envolvida com a segurança do paciente a gente tem pouca uma cultura de notificação que é bastante frágil o envolvimento dos médicos é particularmente reduzido se a gente pensar em termos da enfermagem e dos farmacêuticos acho que isso é claro e um elemento importante e do qual depois eu vou comentar em relação ao ProQualis que é a formação em relação a melhoria da qualidade a melhoria dos processos e Miriam depois vai comentar isso ela é ainda mais frágil do que mesmo a formação em relação a segurança do paciente problemas também em relação a criação dos próprios núcleos Patrícia teve com a gente aqui de manhã um tema que nós já debatemos muito que é uma ênfase regulatória importante quer dizer para muitas pessoas nos hospitais quando a gente vai fazer palestras vai conversar como se a principal função do núcleo fosse a notificação e efetivamente não é muita fragmentação entre os grupos que cuidam de algum aspecto da qualidade e também o fato de que grande parte dos hospitais tem muito pouca gente para cuidar de tanta coisa então o que a gente tem visto muito é o CCH já cuida da infecção hospitalar e vai cuidar da segurança e vai cuidar da gerência de risco vai cuidar disso e vai cuidar daquilo e um problema que eu acho que já foi muito discutido também em relação às infecções hospitalares e hoje em relação ao núcleo que é o acesso a alta direção o diálogo efetivamente ter espaço junto a quem em última instância decide também questões em relação às notificações pouca tradição do ponto de vista de notificação muito receio em notificar face a uma cultura negativa e do ponto de vista dos gestores muitas vezes insistência quanto a notificação mas muito pouco retorno aos profissionais que é uma questão também que está colocada em relação a Anvisa se a gente hoje já tem um volume importante de notificações questão do retorno para isso bom esse contexto ele é um contexto importante e a atuação do Proqualis ela é anterior ao Programa Nacional de Segurança do Paciente no entanto e é nítido e é certo que o programa gera uma eu diria traz uma nova geração de profissionais que absolutamente não estava muito voltada à segurança do paciente fico conversando com a Cláudia Travassos que é a nossa coordenadora de que a gente tinha muitos estudantes de enfermagem muitos enfermeiros muitos professores das faculdades de enfermagem e pesquisadores a partir do programa a gente tem uma expansão muito grande para um conjunto enorme de profissionais gente que está na ponta gente que está no cuidado gente que está na gestão do cuidado então ao mesmo tempo com uma demanda enorme de informações uma demanda enorme por literatura uma demanda enorme inclusive por soluções do tipo do que fazer e também do como fazer aqui uma uma brincadeirinha rápida que eu estou aprendendo agora nesses eventos aí que é que é essa história do PIS a gente não tem aqui aquele aparelhinho para todo mundo marcar mas vamos fazer na brincadeira então esse aqui do esse é um relatório muito recente aí dos Estados Unidos e então a gente vai tem as cinco opções de redução das taxas de eventos adversos hospitalares entre 2010 e 2013 quem acha que é a letra A levanta o bracinho isso é a redução em três anos então nós temos cinco opções quem acha que a redução foi de 15% da redução de eventos hospitalares nos Estados Unidos eventos adversos quem acha que foi 15% ninguém 20% 5% 17% e letra E 10% pois a resposta certa meus amigos e minhas amigas é 17% é é extraordinário e por que que eu trouxe isso como como introdução porque eu tenho assim percebido que a gente vai fazer muitas apresentações em geral a gente tem falado muito é do problema da magnitude da ocorrência de eventos adversos e isso na realidade brasileira é claro que a gente deve dizer isso todo dia e não pode deixar de dizer mas nós também temos que perceber que nós estamos entrando nessa nessa onda ou estamos entrando nesse verdadeiro movimento não mais quando está se discutindo a magnitude ou quando está se discutindo inclusive que práticas são práticas que são efetivas para melhorar a qualidade do cuidado a segurança do paciente mas hoje numa discussão muito grande sobre como implementar essas práticas e como fazer e esses países e vou comentar aqui um pouquinho agora bom esse aqui vou pular então para vocês terem ideia essa redução de 17% se eu vou peraí é aqui nesse aqui 17% com 1,3 milhões a menos de danos de eventos adversos uma estimativa de 50 mil vidas salvas e uma redução de custos de 12 bilhões de dólares acho que esses dados são importantes bom a gente vai dizer bom as realidades são muito são muito diferentes e são mesmo mas de qualquer maneira da gente perceber isso funcionar um pouco como um certo estímulo como um certo guia de que é possível reduzir e reduzir muito a ocorrência de eventos adversos aqui umas outras informações importantes redução nas infecções de corrente sanguínea esse é um outro relatório de 46% em 5 anos 19% nas infecções de sítio cirúrgico um aumento por outro lado das infecções associadas ao uso do catéter mas dados de 2013 sendo reduzidos e uma redução do marça e uma redução pelo crostridium de visílio então na base dessa redução dos eventos adversos hospitalares a gente tem uma redução muito significativa muito importante das infecções associadas associadas ao cuidado aqui mostrando de 1998 a 2012 como em todas as UTIs da John Hopkins com a redução quase a zero da taxa de infecção associada a uso de catéteres penosos profundos essa experiência internacional muito rapidamente acho que tem mostrado trazido assim a ideia de fazer com que haja uma consciência maior a respeito dos riscos e uma proposta de antecipação em relação a ocorrência de eventos adversos a ideia de que sabe como se aponta quem está no cuidado é capaz de gerar e aí várias estratégias como o cusp que nada mais é do que uma proposição de engajamento sequencial dos serviços criando equipes pela segurança do paciente estabelecendo metas com a ajuda dos champions das lideranças tem um trabalho que vale a pena que a gente conheça o IHI com o seu modelo de melhoria e trabalhos que já estão sendo feitos pelo Brasil da ideia de processos colaborativos essa é uma discussão interessante para nós na Fiocruz que temos vários hospitais várias unidades que são de trabalho ambulatorial e a ideia de que não só cada instituição cada grupo faça ações pela segurança do paciente mas que a gente faça em conjunto trocando informações trocando acertos vendo as nossas insuficiências isso também tem experiências bem interessantes então aqui para a gente passar aqui só para comentar um pouco que eu acho que é interessante a Patrícia de manhã chegou a comentar isso que é também um pouco dessas organizações de alta confiabilidade como petróleo as usinas nucleares e que trabalham mesmo numa lógica de que as coisas podem sair errado a gente não conhece muita coisa enquanto que na área de saúde ainda muitas vezes a gente acha que sabe tudo acha que as coisas não vão ocorrer e principalmente trabalhamos no nível de hierarquia que é uma hierarquia extremamente pesada e que atrapalha e prejudica a comunicação então esse conjunto de elementos traz e trouxe na criação do Proqualius a seguinte ideia existe a necessidade a necessidade de aperfeiçoar os cuidados de torná-los mais seguros por uma massa enorme de profissionais de saúde que não tem acesso a literatura inglesa você entra lá no Dr. Google e aparece de tudo mas o que é bom o que tem qualidade o que é relevante o que é atual e também as pessoas também não tem esse tempo todo então a necessidade de encontrar alguma coisa que não só seja boa tenha qualidade esteja na língua portuguesa e mais do que isso já esteja organizado para um consumo para o conhecimento então a gente vai então essa é a missão essa é a missão do Proqualius melhoria continuada da qualidade sempre a preocupação com o Brasil e os países da língua portuguesa então a ideia do conhecimento científico experiências bem sucedidas e as tecnologias estava conversando com o Walter enquanto o Paulo estava falando e já conversei com a Cláudia Travassos a gente não tem um outro Proqualius na América Latina tem nada tem alguma coisa próxima mas nada desse tamanho e com essa envergadura essa é uma das discussões interessantes vale a pena pensar numa expansão em termos de língua espanhola se associar com outros grupos enfim dentro de uma ideia de cooperação então o tempo todo a ideia de que a gente trabalhe com evidências científicas produzidas pela pesquisa práticas bem sucedidas então e a ideia de que a gente o tempo todo está falando de práticas que são capazes de produzir resultados essa é a arquitetura do Proqualius enfim com uma página principal em torno da segurança do paciente indicador escultura eventos adversos medicamentos agora segurança no parto e no nascimento o Walter junto com o Paulo Souza a Ana Luíza e uma outra professora de Portugal são os responsáveis pela página de eventos adversos Luziele que está aqui que é do INE junto com o Fabiola e a Ana e junto com o Sueli Rosenfeld que é da ESP são responsáveis pela página de medicamentos enfim então nós temos uma super parceria que na verdade está nos 6 mas grande parte das pessoas que atuam no Proqualius são da ESP são também de outras instituições essa é a nossa página é a nossa página principal então na página principal aparecem conteúdos notícias e outros e outros textos que não são ligados só à segurança do paciente trabalham com a qualidade em geral aqui uma página ainda mais recente da página principal com o trabalho que o Walter coordenou junto com a Malonha foi um trabalho sobre o QualiSUS encomendado pelo Ministério da Saúde mas que ainda precisa ser amplamente divulgado que ainda está muito pouco conhecido uma página temática então nós temos páginas temáticas essa é a de indicadores de segurança com inclusive aqui a gente pode tem famílias de indicadores e em cada página você tem a lista dos indicadores e as fichas técnicas sobre cada indicador aqui o que a gente chama de páginas de experiência brasileira que refletem como hospitais de excelência implementaram práticas seguras e aqui assim em termos das principais estratégias do ProQuald vou falar um pouquinho de cada uma difusão de conhecimentos produção de conhecimento política de acesso livre recursos educacionais ser uma base técnica de apoio parcerias internacionais a rede de hospitais que o Walter comentou e uma utilização muito intensiva das redes sociais nosso processo mais importante é o de identificação de literatura científica no campo da segurança literatura que seja atual seja relevante de boa qualidade ela é selecionada então com o crivo da nossa equipe isso dirigido sempre pela Cláudia e depois publicado no portal mas a gente sempre publica acho que isso aqui é bacana de comentar todos os artigos pelo menos o resumo ele é traduzido na língua portuguesa todas essas traduções passam por uma revisão técnica e depois por uma revisão gramatical que também então garante essa qualidade né aqui é a nossa a busca então pode ser feita uma busca por tipo de conteúdo ou por por tema por revista científica aqui a gente tem um glossário também onde cada termo na verdade tem que a gente julga importante tem a definição que é mais correta ou alguma explicação sobre o termo né na produção de conhecimento então aulas vídeos entrevistas nós temos aulas com mais de 40 mil visualizações a nossa aula campeã é a aula da Carla Gouveia sobre identificação do paciente que é uma aula belíssima aqui é um vídeo que quem não viu precisa sair daqui hoje para casa não jantar não ver novela não falar no whatsapp ver esse vídeo que é um vídeo aprendendo com erros que é um vídeo da OMS sobre a aplicação intratecal da vintestina e que nós traduzimos legendamos e é um super super falter e hoje a gente acho que quando tem chance de mostrar nós não deixamos de mostrar isso também um curso foi um curso da OMS também foi toda a tradução para a língua portuguesa junto com também Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade de Nova Lisboa sobre princípios da investigação e segurança do paciente isso aqui é um lançamento super ultra recente o ebook nosso primeiro ebook que é um livro do Overhead Melhoria da Qualidade que Agrega Valor sobre o Cuidado de Saúde então que melhorias são necessárias como se sabe que uma melhoria é capaz efetivamente de produzir valor e foi ela foi revisada e adaptada pela Cláudia e pelo Paulo de Souza que é o nosso grande grande parceiro aqui só para comentar e fazer uma fazer aqui um elogio ao ICIC essa é uma matéria jornalística sobre identificação rápida da sepse e tratamento imediato como diferencial e um dos nossos entrevistados foi o nosso colega Fernando Bosa que é do INE e também uma matéria muito, muito bacana bom, a presença nas redes sociais a gente tem uma atuação muito intensiva no Facebook temos um grupo no Facebook chama-se Rede Propales quem tiver Facebook pode aderir temos um temos um perfil no Youtube com os vídeos no Slide Share com todas as aulas e também agora estamos atuando mais fortemente no Twitter também e no LinkedIn também no suporte ao Ministério da Saúde foi todo o trabalho de elaboração dos protocolos e agora estamos tentando finalizar vamos finalizar os cadernos de apoio à implementação dos protocolos nas experiências brasileiras então esses são os hospitais nós temos que aqui eu aproveito esse evento para estimular o INE estimular o Fernandes Figueira com hospitais a estarem próximos de colaborar com com o Propales e ter uma página evidentemente que é um pressuposto de acreditação a gente em geral tem trabalhado com hospitais acreditados mas acho que nós precisamos sentar e conversar sobre essas possibilidades de colaboração nas parcerias internacionais além da que Paulo falou que é uma parceria com a iniciativa African Partnership in Patient Safety da OMS nós também temos uma parceria muito importante com a The Health Foundation com uma tradução por completo numa área que é bem importante que é a área de iniciativas de melhoria da qualidade aqui vocês não vão conseguir enxergar porque nem eu estou enxergando direito mas aqui nós temos visitações isso é um período de 46 meses com 256 mil eu fui fazer a conta isso dava mais ou menos 6 mil e poucas visitações ao mês então eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa mais recente de um mês um mês agora com 18 mil então eu fiz essas continhas para visitações não consigo enxergar mas enfim são visitações são usuários e páginas visitadas e nós agora estamos com uma média três vezes superior ao do período e isso então é uma assim uma conquista super importante então significa que nós tivemos 18 mil sessões nesse período de um mês entre 17 de maio a 20 de junho 14 mil 370 usuários e 46 mil visualizações de páginas claro que para nós ser viral não é a mesma coisa do aqui é possível e a gente acompanha uma visualização por página principal então a página principal é a mais visitada depois a segurança do paciente indicadores como era de se esperar o livro o livro foi um super é um super sucesso de visitação não só pela qualidade mas pela estratégia que a gente fez muito intensiva nas redes sociais né aqui também a origem do tráfego também do tráfego de de que é o google como como bem importante de gente que procura diretamente propósitos e chamar atenção aqui como o facebook vai aparecendo cada vez mais como uma fonte de procura do procladis nós também estamos lá no no periódicos do ministério da saúde também que é no portal de periódicos no portal da fiocruz o que mais chamar atenção de vocês que ainda que não seja o mais importante já é o segundo com 25% o acesso através da de de celulares né de smartphones então é bem e essa é uma tendência muito muito forte e nós temos hoje um formato nos celulares que já é diferente do que é aquele chama-se design responsivo então é bem é bem bacana também as perspectivas para encerrar para esse bienio criação de uma página de melhoria da qualidade que a Camila Lajolo que está criando criação então das publicações para a Quadris então lançamos o livro vai sair uma publicação sobre sistema de notificação de eventos de incidentes e eventos adversos também o relatório também feito pela Carla sobre a pesquisa dela doutorado sobre indicadores né o desenvolvimento do eixo de pesquisa realização de webinários videoaulas então essas aulas todas que já existem vão se transformar em videoaulas vamos também fazer processos mais interativos nas páginas dos hospitais fazer alguma coisa mais voltada para os médicos que é a discussão de casos clínicos que envolvam ocorrência de eventos adversos começar a estratégia de compartilhamento de experiências aqui muito estimulado pelo sucesso pelo curso que o Walter coordena porque na prática está se criando uma rede de 250 hospitais no mínimo e que essa rede precisa continuar a existir a funcionar e a compartilhar seus sucessos e também vamos começar a fazer jogos aplicativos e infográficos e aqui por fim uma homenagem a grande figura da qualidade em saúde que é o Avedes Dona Bedian dizendo que a precisão o cuidado dos sistemas e o seu desenho são importantes para os profissionais de saúde mas não são suficientes são apenas mecanismos que permitem capacitores mas o que importa é a dimensão ética dos indivíduos que é essencial para o sucesso do sistema e ao final das contas o segredo da qualidade é o amor então é isso muito obrigado e até logo e me coube a fácil tarefa de no final falar sobre qualidade quando todo mundo que falou hoje aqui falou de qualidade então eu posso começar dizendo que é tudo isso que vocês ouviram aqui tudo que vocês ouviram tudo resolvido mas na realidade eu vou tentar mostrar trazer aqui o que me coube que é um pouco da concepção e das contribuições que a qualidade na Fiocruz está trazendo para essa temática e em que pese que a Fiocruz vem envolvendo pontualmente em algumas unidades em alguma área a agenda de gestão da qualidade de forma corporativa na agenda institucional a ação de gestão da qualidade ela é nova é uma área nova ela foi implantada no final de 2006 e vem trabalhando desde então nessa agenda de uma forma mais sistêmica dentro da organização minha fala vai ser rápida porque vocês já me cortaram bastante do tempo não trouxe uma discussão conceitual porque não cabia aqui mas só para que vocês entendam a forma que a Fiocruz vem trabalhando a qualidade é uma forma do que está sendo trabalhado contemporâneo uma discussão de qualidade não é uma instituição ela não é pontual a discussão da qualidade é uma discussão que vem no cenário internacional e hoje no mundo globalizado cada vez mais um produto que eu desenvolvo aqui ele é utilizado lá fora uma tecnologia que é desenvolvida lá ela é trazida aqui para dentro então não tem como você discutir a questão de qualidade e segurança numa agenda isolada né e o Walter falou um pouco também na questão de de como surgem essas discussões todas como é que as mudanças e as necessidades vem sendo colocadas mais fortemente dessa agenda em pensar em qualidade segurança tem a ver com o que o Paulo falou de qualidade como direito conforme aumenta a questão da necessidade expectativa da sociedade quando mais ela se empodera como cidadã mais requisitos de qualidade são introjetados dentro das práticas e não é diferente na prática de saúde então é muito colocado para a gente a agenda da qualidade hoje como exigência da própria sociedade em relação às necessidades expectativa para com o serviço deixa eu ver se eu consigo aqui tem que virar para onde gente a Fiocruz dessa agenda é histórica ela agenda histórica em toda a fase da cadeia vamos dizer do complexo econômico de instância de saúde desde pensar a questão da produção o produto que vai ser utilizado no cuidado a desenvolvimento do próprio cuidado então é histórico não é novo para a Fiocruz como o Paulo disse a patéia inteligente a gente pode falar bem rápido e continua assim nessa mesma linha perseguindo ao longo dos anos a Fiocruz com esse pensamento sistêmico de pensar a qualidade a pensar todas as fases na cadeia de prestação do cuidado de saúde então a gente está aí nessa agenda e a gente não vai pensar segurança do paciente de qualidade isoladamente a gente tem que ter desde o produto que é ministrado na atenção à saúde desde a tecnologia que a gente agrega no cuidado da saúde até o próprio processo de trabalho no cuidado então a gente vem trabalhar na qualidade na Fiocruz dessa forma sistêmica poder olhar o conjunto dos processos finalísticos da organização e dar uma olhada nos requisitos que os usuários e aí vamos pensar o usuário como parte interessada é o usuário do produto que a gente produz é o usuário do serviço que a gente presta é o usuário do ensino que a gente trabalha dentro desse contexto com N requisito de acordo com o processo são requisitos diferenciados e a segurança do paciente ela é requisito da qualidade há muito perseguido nas normas da qualidade regulamentos da qualidade mas cada vez mais conforme a sociedade se empodera como cidadã ela mais cobra requisitos de segurança e de qualidade em relação ao cuidado com a saúde nesse contexto a gente entra toda a discussão de técnico e farmacovigilância que vocês viram mais cedo na discussão que tivemos com a nossa colega da Anvisa o comitê da qualidade da Fiocruz então ela trabalha ligada à presidência mas com o comitê gestor que agrega pessoas representantes responsáveis da qualidade nas diversas unidades e é uma agenda executiva operacional então é um grupo de pessoas que são cedidos pelo conjunto da unidade para trabalhar em qualidade se reúne toda quarta-feira de manhã semanalmente são vice-diretores de qualidade das diversas unidades se reúne para discutir as diretrizes e os pontos críticos e as atividades com necessidade de implementação na organização a qualidade foi introduzida como eixo basal perpassando os diversos processos aqui colocados para atentar requisitos do usuário para a gente alcançar essa missão então é uma ação estruturante numa agenda onde a gente trabalha correndo um tanto quanto atrás do prejuízo as agendas estruturantes ocupam pouco espaço na agenda de gestão então por isso muitas vezes coloca apesar de ser normativo por que por que que não aderem por que que não consegue aderir porque temos vários requisitos que ainda são basais que a gente precisa estar resolvendo entrar no laboratório que está com o telhado para cair ou está chovendo na parede a gente discutir protocolo a gente precisa discutir de uma forma mais ampla inclusive da questão estrutural então essa agenda nossa quando a gente pensa em segurança ela colocou uma foto aqui também a nossa colega da Anvisa que chocou todo mundo aquela foto de infraestrutura como aspecto requisito de qualidade e segurança do paciente então a gente está falando de processo de cuidado estamos falando dos riscos associados a questão de infraestrutura a de agregação tecnológica cada tecnologia que a gente agrega traz consigo também os riscos traz também melhorias mas traz riscos embutidos então todo esse contexto ele deve ser trabalhado acompanhado e monitorado dentro de uma agenda de avaliação de risco e aí a gente trabalha trabalhando com acreditação ou com regulamentos e adesão às boas práticas no ambiente de ambulatórios hospitais laboratórios inclusive fabriz para poder trabalhar a segurança do paciente então quando a gente fala em acreditação a gente não está falando simplesmente a adesão requisito a equipe da santa falando é a gente poder evidenciar que a gente está aderindo a requisitos que são construtos sociais porque a norma é uma construção social cada norma daquela que a gente está tendo que aderir são normas escritas de acordo com a evolução da sociedade num tempo num período e que traz para a gente na verdade aqueles requisitos que a gente tem obrigação de acompanhar e de introduzir mas ela por si só não vai garantir o resultado ela é um caminho ela nos orienta sobre que requisito nos aproxima da sociedade em relação àquilo que ela espera da nossa prática da nossa ação então quando a gente acredita em uma área acredita em uma área a gente está dizendo que aderimos a esses requisitos de qualidade estão buscando essa aderência mas ela tem que ser trocada também com valores responsabilidade pública visão sistêmica valores que precisam ser construídos para que a gente possa na verdade executar no cotidiano realmente uma agenda de qualidade e segurança do paciente não tem como a gente trabalhar isso dizendo apenas que estou fazendo porque estou aderindo a requisito normativo e aí esses ambientes aqui são ambientes que devem ser privilegiados porque os nossos processos nesse ambiente aqui que nossos processos de pesquisa acontece nosso processo de formação de pessoas nossas rotinas analíticas onde abrigam nossas coleções então cuidar dos nossos ambientes e tornar nossos ambientes saudáveis na realidade são pré-requisitos para que a gente possa cumprir a missão institucional então o olhar da qualidade tem que ser um olhar sistêmico que na verdade cobre essas questões de uma forma clara e aí aquela lógica lembra a lógica do ciclo de DEM do BTCA que ela mostrou é essa lógica que orienta o sistema de gestão da qualidade sistema de gestão ambiental na busca por produtos conforme aqueles requisitos que são construtos sociais então a gente trabalha na ótica da gestão de risco tentando fazer um planejamento que trabalhando os nossos processos a gente seja capaz de olhar para o processo identificar o ponto crítico daquele processo acompanhar gerenciar onde olhar risco aquela atividade central que é crítica para que a gente possa coibir resultados que possam prejudicar a sociedade o cidadão e a própria instituição com risco a sua reputação então no processo de avaliação e de monitoramento e que a gente consiga na verdade rever os nossos processos e controlar e mitigar risco é o passo que traduz para a gente uma agenda proativa de proteção à saúde no foco da segurança a gente não está falando de ação reativa só alguma coisa tem que estar no base do controle está falando de garantia da qualidade na segurança do paciente que é tentar se antecipar a problemas que possam vir a acontecer trabalhar na ótica de gerenciar risco para que a gente tome medidas segundo o princípio da precaução e aí a gente tem diversos organismos internacionais que hoje de acordo com o processo da Fiocruz que é enorme pesquisa como eu mostrei para vocês ensino produção atenção à saúde são diferentes organismos que a gente precisa seguir trabalhar internacionais e nacionais e isso traduzir para a Fiocruz uma gama imensa de normativas que traz consigo aquela lógica de você aderir a requisito implantar aqueles requisitos acompanhar aqueles requisitos e garantir que eles possam estar no seu continente cotidiano orientando a sua prática e aí a gente hoje não tem saída até os organismos de gestão por uma discussão internacional que a gente teve lá em 2003 lá atrás e aderiu a gente que o maior problema que a gente estava nos nossos processos de adesão à qualidade estava no campo da gestão a gente tinha problemas que estavam na prestação de serviço porque faltava competência instalada não tínhamos recursos humanos em quantidade suficiente para rodar nosso serviço faltava porque a gente não tinha condições estruturais para estabelecer uma prática segura uma prática confiável no nosso serviço então chegou a conclusão de que os requisitos gerenciais eram fundamentais para essa prática e aí os órgãos de controle também no campo gerencial torceram para dentro de si aquelas normativas ali colocadas que estão dentro do gesto público que o Falcaio falou de manhã dentro das agendas da acreditação para dentro também do acompanhamento que antes era um acompanhamento reativo de norma de primeiro nível passou a ser um acompanhamento também processual de ver como a gente estabelece como a gente desenvolve as nossas agendas e aí a gente está cumprindo também sendo monitorado por isso e a política da qualidade da Fiocruz coloca claramente o compromisso dela com essa agenda de buscar excelência buscar fazer cada dia melhor o que faz e para isso se formar qualificar porque ela não é uma agenda acidental precisa ser trabalhada estudada é necessário profissionalização tinha prática que a gente nem tinha condições técnicas envolvendo a Fiocruz e foram sendo trabalhadas ao longo desses anos para que a gente possesse aderir e trabalhar como o acompanhamento de processos a questão do agerenciamento de risco identificação de risco no processo de trabalho no cotidiano então poder trazer isso com a agenda disseminada em toda a organização e não ser trabalhada em ilha de excelência pontualmente essas tecnologias para dentro da Fiocruz e aderindo assim uma agenda de qualidade que é macro e vai além da qualidade do setor da qualidade a qualidade não é feita pela área da qualidade da Fiocruz a qualidade a garantir o controle da qualidade se dá em cada área em cada unidade da Fiocruz em cada atividade desenvolvida por cada um dos profissionais da Fiocruz num comportamento que inclui valor responsabilidade pública o compromisso fazer melhor a cada dia aquilo que ele faz o compromisso com a sociedade o compromisso com aquele usuário que ele atende essa responsabilidade pública e a competência técnica para resolver o serviço é fundamental nessa agenda de garantia da qualidade e o clima institucional claro é propício a trabalhar com esses ambientes então necessário competência necessário conhecimento e essa aqui é uma régua internacional inventada pela Fiocruz nem pelo governo brasileiro é uma régua internacional que trabalha o acompanhamento de como as organizações estão aderindo a questão das agendas de requisitos de qualidade e aí a presidência da importaria da presidência da república de 2005 e depois colocada em 2009 pelo presidente da república coloca a questão de toda a organização pública federal aderir a esse modelo que nada mais é que é o famoso ciclo de DEM e ciclo PDCA que a gente tem um compromisso em planejar executar aquilo que planejou estabelecer o controle e com base na informação e conhecimento tomar decisões que possam na verdade gerir o conhecimento de forma que possa orientar ações e decisões mais meritocráticas a melhoria contínua dos processos então é que o gestor possa estar envolvido que tem um modelo de governança que possa estabelecer estratégia de plano de acordo com o interesse do público-alvo e o compromisso com a cidadania e a responsabilidade pública fornecendo elementos para que as pessoas possam agir sobre os processos e construir resultados confiáveis para a organização essa é a lógica e para isso tem vários sistemas orgânicos no campo da gestão que a gente precisa seguir aderir e desenvolver dentro dessa lógica e aí esse modelo gráfico aqui que o Ministério do Planejamento trouxe coloca aí para como a gente tem que seguir é o mesmo modelo que está dentro do sistema ISO não é diferente do que está na Joy Commission de melhoria contínua do ciclo de DM trabalhar a responsabilidade pública nada mais é só que com foco nos requisitos gerenciais nos requisitos de infraestrutura requisitos de equipamento requisitos de pessoas com esse foco mais fortemente colocado no campo da gestão e a Fiocruz desde 2007 vem elaborando esses relatórios o primeiro relatório que nós fizemos foi na época que o Paulo Boz ainda era presidente e o vice era o Gadelha que saiu a portaria da presidência da república e nós começamos a aderir a esse modelo e desenvolver avaliações que nos apontam ainda hoje nos apontam ainda hoje que o principal problema hoje que a gente tem que enfrentar na Fiocruz para melhorar os nossos processos é a integração institucionais com maior cooperação entre áreas e alinhamento das práticas apontam nossas práticas como práticas de excelência mas que muitas vezes são práticas que ficam ilhadas em setores específicos e não são disseminadas para toda a organização e que falta essa cooperação entre áreas para otimizar esforços recursos e conseguir resultados que sejam disseminados para todos essa que tem sido a maior oportunidade de melhoria que tem sido apontado para a gente nas nossas avaliações essas aqui são algumas normas que eu trouxe que são normas que a gente tem sido cobrado cada vez mais condutoriamente essas normas que vocês estão vendo aqui a gerencial de ambiente e de saúde e de segurança do trabalhador ela hoje está dentro dos mesconômicos de relatório que a gente vem respondendo do TCU e do TGU eles vêm cobrando para a gente sistematicamente a tesão a requisitos e aí a gente está com alguns pontos críticos para resolver mas temos avançado em alguns pontos sim nessa agenda são tantas as normativas que as unidades prestadoras de serviços assistenciais na Fiocruz tem que atender que é necessário que tenha uma visão sistêmica para que a gente possa compreender e otimizar esforço a primeira compreensão de que são muitas mas na maioria 60% das normativas se repetem se repetem na comprensa de requisitos gerenciais de garantir que tenham pessoas competentes executando os processos conhecidos identificados aqueles que são críticos e monitorados risco para que não haja entregas inviáveis e não confiáveis da sociedade à população e que para a gente na organização pública é responsabilidade social aqui é um histórico vocês vão acreditar no que eu falo porque não dá para ler quase nada mas aqui é de 95 a 2014 a Fiocruz vem trabalhando em qualidade mas só em 2006 que a gente final de 2006 que a gente teve a criação da qualidade em 2007 primeira portaria hoje a gente tem um trabalho todo que é cabeçado pela área de atenção e saúde da Fiocruz pela Vpaps e que trabalha junto com as unidades em alinhamento à agenda da coordenação da qualidade de Fiocruz para a acreditação e hoje dos nossos sete ambulatórios cinco já são acreditados mas que a gente tem um caminho enorme para seguir como eu disse no início estar acreditados significa que estão percorrendo o caminho aderindo requisitos mas a avaliação é feita pontualmente num dado momento e se isso não é trabalhado de uma forma sistêmica imediatamente após a saída da visita dos que estão acreditando imediatamente após a gente deixa de manter aqueles trabalhos aqueles serviços que vinham se executando então a qualidade tem que ser trabalhada também não como adesão requisito normativo mas como valor a ser introduzido a ser injetado na organização como valor institucional e em cada indivíduo da organização como requisito para ele se avançar a nossa busca é por resultados cada vez mais confiáveis de entregas confiáveis para a sociedade a quem a gente presta serviço não se essa ideia as pessoas falam que é coisa muito difícil trabalhar com metodologia com requisito de qualidade nesse campo aí se a gente pensar como responsabilidade pública a gente vai ver que é vital não tem como se a gente trabalha uma linha de qualidade onde a gente não presta atenção para os equipamentos que a gente está utilizando e não garanta que os resultados ali medidos são resultados confiáveis a gente está na verdade levando risco a população que está sendo atendida está monitorada por um equipamento que não é confiável pode estar trazendo risco a criança está sendo pesada numa balança onde o resultado não é confiável está trazendo risco então tem o risco que está inerente que algumas pessoas falaram aqui ao usuário a forma que ele usa o equipamento mas tem risco do próprio equipamento e isso precisa ser monitorado ser trabalhado a gente precisa investir em qualificação de equipamentos calibração de equipamento segurança daqueles que usam equipamento segurança no ambiente tudo isso precisa ser trabalhado e esse é um ponto crítico que a gente vem tentando superar na agenda da Fiocruz e hoje agora nesses últimos meses a gente tem criado e trabalhado uma rede de metodologia da Fiocruz onde a gente tem indivíduos que trabalham com metodologia física química e biológica discutindo e trabalhando essa agenda e pese com todas as dificuldades que a gente tem nesse campo você entender o cenário crítico que é o cenário nacional nessa área a Fiocruz ela hoje ela trabalha como construtora em três comitês do Inmetro dado como essa questão precisa evoluir mesmo de uma forma geral no país é delegada a segundo nível essa discussão então quando a gente trabalha no campo físico fica claro entender a balança o desafio meteorológico agora pense no campo biológico um aldo de um exame que foi trabalhado que o cujo resultado já tem um espectro enorme de variação se você não conseguir garantir segurança e uma maior certeza no uso dos equipamentos vai ser atribuído a esse a essa incerteza maior incerteza ainda e aí a confiabilidade do resultado é crítico pense nisso não só como profissional mas como cidadão naquele resultado que vocês estão pegando e estão utilizando e está servindo para tratamento né do estado de saúde das pessoas então a segurança do paciente passa por aí também a gente poder ter confiança naquilo que vai sendo gerado e aí já finalizando são várias iniciativas que eu fico a gente desenvolvendo nesse caminho e hoje a gente tem um acompanhamento das unidades em relação a adesão a gente seguir esse livro de qualidade e a gente vê que é crítico em relação a muitas das questões esbarra na própria nisso basal que é a questão de infraestrutura a gente tem investido na questão de informar pessoas com capacidade de analisar processo identificar risco desses processos estabelecer uma agenda proativa e só o princípio da precaução para trabalhar e mitigar risco e seja risco a segurança das pessoas nesse contexto trabalhar sobre a documentação da qualidade com um olhar que não é um sistema de documentos mas um sistema documentado um sistema que falar em qualidade não é fazer pop fazer falar qualidade é trabalhar cultura trabalhar valor trabalhar integração trabalhar alinhamento e trabalhar numa agenda de capacitação e formação profissional para tocar essa agenda então hoje já foram formados na Fiocruz com todas as unidades 80 analistas capazes de fazer essa avaliação processual na Fiocruz estamos fechando o manual de gestão de risco da Fiocruz com participação das diversas unidades com especialistas dessa área que está formando e trabalhando essa agenda no compromisso de atender a esse requisito de qualidade e o principal foco da gente tem que ser o foco no cidadão no usuário que as normativas trazem mas que na análise que a gente fez de avaliação de diagnóstico da Fiocruz dois temas são os temas mais críticos da agenda de qualidade as pessoas falaram que desconheciam o relacionamento com o cliente e metodologia no relacionamento com o cliente o relacionamento com o cliente as pessoas ainda colocaram o seguinte olha não sei não quero saber e tem raiva de quem sabe porque eles colocaram não sei mas também informaram assim não quero aprender não quero conhecer então a gente está falando de segurança do paciente você está falando que o foco é no cidadão no usuário e que esse é um tema de como se relacionar com o usuário como se relacionar com a gente é um tema que a gente não conhece não quer conhecer não quer trabalhar fica complicado então não dá para a gente falar em segurança do paciente sem poder trabalhar relacionamento porque muito base da informação da comunicação da forma como você interage da forma que você registra da forma que você considera o que ele traz então é uma postura uma mudança de atitude e começa por aí precisamos aprender parceiros nossos hoje o Fiocruz páginas tem acompanhado diversas instituições federais que a gente tem trabalhado ajudando a eles desenvolverem a sistemática e aqui na Fiocruz a gente tem um pensamento trabalhado identificado mas tem muita dificuldade de construir a gente já elaborou a carta de serviço a gente mapeia tem identificação de quem são os usuários qual os serviços que a gente entrega qual os padrões de atendimento que a gente se compromete a dar para esse mas não torna esse documento um documento gerencial a ser utilizado no cotidiano aí vira uma que? uma formalidade então é preciso que a gente trabalhe nessa ótica fazendo com que essa agenda não seja uma formalidade mas fazendo com que essa agenda seja uma agenda viva e projetada no cotidiano muitas das questões pode fazer na nossa esfera de ação como técnico como profissionais mas muitas outras questões a gente também precisa trabalhar com uma consciência institucional maior nesse campo para que essa agenda possa ocupar um espaço maior dentro da organização nessa ótica de poder disseminar e trabalhar a gente tem investido muito em cursos e eventos nesse campo nessa área são diversos eventos feitos todos os anos e com vários treinamentos feitos no campo da qualidade de relacionamento cliente boas práticas clínicas esse ano a gente já trabalhou com o registro informação já trabalhando com o relacionamento cliente também trabalhando com a gestão da qualidade aqui no pontuário de registro foi um treinamento feito junto com a PAPS agora recentemente e aí vocês vão ver que é difícil dos nossos cursos e eventos trabalhados os eventos que sofrem maior invasão seus eventos nesse campo isso pode estar ligado à própria natureza do trabalho da dificuldade que as pessoas dessa área têm de poder realmente se assentar no ambiente de trabalho e permanecer dentro do curso então a gente está discutindo isso vendo forma diferente de poder trabalhar isso de que forma a gente pode minimizar essa questão dado que a disseminação ela é fundamental nesse processo e temos alguns outros cursos e eventos trabalhados no dia 15 agora a gente vai ter um seminário cuja mesa vai ser coordenada pelo Bermudes e estamos com o Rainer na mesa com e com o Alejandro e com uma convidada da Anvisa discutindo conosco a questão da agenda da qualidade e os desafios regulatórios nesse campo que estão vindo pesadamente que introduziu requisitos que a gente está com muita dificuldade na verdade de trabalhar de uma forma sistêmica dentro do modelo de governança da Fioclus eles são trabalhados paralelamente isso tem um risco muito grande porque se é trabalho paralelamente não se torna sistêmico e aquela pessoa quando vai embora ela leva aquele conhecimento com ele não é adeso não é trabalhada não é introjetado na organização e a gente está com um problema sério com isso porque as pessoas hoje que tem maior conhecimento do campo e trabalham com essa agenda estão se aposentando estão indo embora daqui 3, 5 anos as pessoas que hoje estão encabeçando em nível cooperativo a agenda da qualidade na Fioclus não tem grande possibilidade de não estarem mais aqui nessa agenda então a gente tem esse desafio a fazer trabalhar isso trabalhar a gestão desse conhecimento e poder perseguir nessa agenda então vários são essa prática que a gente veio perseguindo finalizando falei bem rápido para trazer para a gente para vocês terem ideia apesar de toda agenda feita o trabalho perseguido a Fioclus da sua maioria da sua unidade em termos da qualidade está aqui no nível padronizado a gente saiu da fase caótica da fase que não tem na verdade nenhum pensamento para a agenda mas estamos aqui ainda engatinhando na maior parte na área de controle e pouquíssimas unidades na área de padronização e pouquíssima unidade que já pode dizer que tem o controle da sua qualidade e consegue saber os riscos que estão tendo dos seus processos críticos então a gente está nessa fase então estamos investindo pesado em duas coisas nessa agenda da qualidade nesse período a construção de um pensamento sistêmico onde as pessoas possam na verdade compreender o que seu trabalho contribua para a organização possa perceber os alinhamentos que existem quando se fala em qualidade segurança do paciente se fala em risco não estamos falando em coisas diferentes elas estão ligadas o pensamento vocês viram aqui o ciclo PDCA que torna a decisão com base em informação e conhecimento que permite que a gente possa estar monitorando e sendo proativo nas tomadas de decisão ela faz parte do pensamento dessa área elas tem isso de ponto comum então o sistema bem estruturado pode levar a gente a trabalhar isso de uma forma mais racional e efetiva então o que a gente traz como questão discutindo nessa agenda é como a gente pode maximar a contribuição para a saúde pública nacional e a sustentabilidade sob o olhar da qualidade é essa questão que a gente vem perseguindo trazendo com o nosso compromisso e não tem como fugir hoje a sociedade olha para as organizações públicas e pede racionalidade pede o uso apropriado dos seus recursos uma maior prestação de contas maior capacidade e clareza de toda forma que vem tomando a decisão uma rastrabilidade do resultado e pede também saúde e segurança pede sustentabilidade e isso a gente para fazer precisa ter requisitos voltados para as pessoas que possam ter pessoas proativas mobilizadas motivadas para essa agenda também então para tudo isso é necessário um fundamento de posicionamento estratégico da organização e nisso a gente está na frente se você vê as cláusulas petra da Fiocruz se você vê os documentos da Fiocruz a excelência e a qualidade são palavras asseguradas valores que a gente falou aqui de responsabilidade pública são valores que são assegurados então são valores que estão ali o que a gente precisa fazer é disseminar e trabalhar e ver mecanismos de introjeção no nosso cotidiano desses valores isso tudo para que a gente possa trabalhar assim não se a gente não sai é cotidiano a gente sai e vai perseguindo na verdade é uma evolução que a gente possa trabalhar e chegar a um ponto que a gente possa ter um sistema de gestão da qualidade plenamente implementado com requisitos de segurança e saúde do trabalhador claramente colocado de forma proativa com avaliação de risco que a gente possa trabalhar de forma a entregar resultados confiados para a sociedade então quando a gente pensar a qualidade a gente tem que pensar como órgão público em responsabilidade pública para com aquelas pessoas que a gente na verdade deve integrar o nosso serviço o nosso produto então de uma forma geral é isso que eu trouxe para a gente conversar e aí Obrigada.